Sim, o Moon foi o primeiro sorteado Perdeu o sorteio, perdeu, perdeu sim O Moon foi o primeiro sorteado do sorteio da meta Lembrando que todo mês tem sorteio da meta, gente É sempre na primeira live do mês Eu não consegui fazer outra porque eu não tinha internet Não tinha eletricidade por causa da explosão lá Que danificou um monte de coisa aqui do lado Vocês devem ter visto falar em algum lugar da explosão de Rio Claro Então foi literalmente aqui do lado Não dá nem 500 metros daqui Então ontem zoou um monte de coisa Tava sem luz, tava sem internet, ainda tá sem água Ontem não teve pra fazer live por causa disso Mas aí hoje a gente vai tentar A live pode cair a qualquer momento Porque a vivo parece que ainda tá mexendo em algumas coisas de fiação E pode ser que caia a luz também Então a gente vai fazer live até cair É literalmente vai beber até cair? Não, vamos fazer live até cair A gente já fez tudo o que tinha que fazer Então vamos pra Raina Fire out Isso, fire out Eu te dou crédito por ter chego tão longe Mas eu não posso deixar que você passe daqui Entregue a lança sagrada Mas eu vim aqui pra revelar uma conspiração Que envolve o Rick Tolaçante e o Duque de Feles Você sabe disso, né? Depois de obter a lança sagrada Ele e o Lorde de Hananculus planejam se rebelar contra Lodis Baboseira Mesmo que seja uma ordem direta do pai dele Ele não permitiria que isso acontecesse Ele é leal ao império sagrado de Lodis E é por isso que eu quero falar com ele uma última vez Eu quero saber se ele realmente planeja presentear a lança para a igreja Ou usá-la de um propósito diferente Eu não quero lutar com você, Orson Por favor, fique de lados Fique fora Não posso fazer isso Fuja se você quiser Eu não vou tentar te parar Mas você por acaso esqueceu que eu somente sirvo ao comandante Lassante? Nossa Tem uma rota que você faz Que esse cara entra no time Esse Orson Eu lembro que eu joguei com ele Numa outra rota que eu fiz Da outra vez Há muitos anos atrás Ele é muito bom É o único arqueiro realmente bom desse jogo Bode Odin Você ganhou no sorteio Você ganhou no sorteio da meta Acho que foi o sétimo ou oitavo sorteado do sorteio da meta Depois da live aí Eu vou falando com o povo Quando chegar na sua vez eu falo contigo também O Orson é o filho do Orson é o filho do Orfader? Isso Não, mas tem a Lozer Não, mas tem a Lozer Ela realmente é aquela que merece que a gente fale Ela é muito forte A Lozer é absurda E o Orson é o melhor desse jogo Ele é o único arqueiro desse jogo que realmente vale a pena Porque arqueiro é muito ruim no geral É a Lozer e esse arqueiro aqui que realmente vale a pena É uma honra lutar contigo Orson Mas eu não perderei Quem ganhou o sorteio já escolheu o próximo jogo? Não Ainda não que eu tenha visto Acho que estão tentando Quem ganhou foi o Moon Ô, Breno O Moon ganhou Acho que estão tentando Xavecá-la aí pra escolher um jogo Eu ainda não vi escolhendo Ele tem dois dias pra escolher também, né? É a Aricelli, né? A Lozer é a... Na versão original é a Lozer Na versão de PSP eles mudaram pra Aricelli É a mesma personagem, só mudaram o nome Ela é muito forte Ela é muito forte Inclusive tem uma rota que ela vira sua inimiga É o capeta pra matar aquela mulher Quando ela é inimiga, cara O Spinabinx, povo Na rota que ela é a sua inimiga É o capeta pra matar Tá, o clérigo... Tá, vambora É, momento negociação com o Moon Quem é o Moon? Um cara que eu nem conheço Mas já considero pra caramba, né? Bom dia, Bel É... Mal menos, Bel Eu expliquei mais cedo aí Aquele negócio da explosão Foi literalmente do lado aqui de casa Não dá nem 500 metros aqui de casa Pelo Google Maps Então, realmente Danificou um monte de coisa A gente tá sem água Porque danificou a caixa d'água do condomínio É... Eu fiquei sem internet ontem Eles ficaram fazendo manutenção pra arrumar Eu fiquei sem luz ontem Porque eles tiveram que arrumar também Porque quebrou um monte de coisa É... É do lado aqui de casa, Bel É literalmente do lado aqui de casa É... Tem um prédio Tem um prédio, uma rua Um mercado E outra... Uma empresa, outro prédio E já é o posto Não dá nem 500 metros Dá 400 e poucos metros Pelo Google Maps É literalmente do lado É... Tem 22 feridas, na verdade, Bel 22 ou 21 feridas Já aumentou esse número aí Então, é literalmente do lado aqui de casa Aí ficou bem... Realmente ficou bem zoado ontem A freia ficou extremamente assustada Foi muito alta a explosão Foi real... Tipo, vocês veem o vídeo O negócio não mostra, cara É... A sensação é muito diferente Foi muito alta Aí ontem não teve condições de fazer nada Eu nem liguei o PC ontem Não liguei... Não liguei a... A... A Twitch ontem Porque eu tava sem internet Eu liguei o PC E fiquei jogando o Tactic Zog Fiquei alinhando o nível dos personagens Tava tudo quebrado O nível E fiquei fazendo quest Pra ganhar item Não é um momento de negociação É um momento de negociação Isso, LeFrance Exatamente Momento Muito bom Muito bom Você mora o que? Uns 4 quilômetros, Alfa? É uns 4 quilômetros, né? Mais ou menos Que você mora Da... Do posto aqui Droga, ele não tem... 2 quilômetros É, então Tá, fica aí mesmo, cara É, tava passando no... No jornal Que é a onda de choque E o pessoal sentiu o tremor Até 15 quilômetros Daqui Do lugar Da explosão E teve gente E teve gente Que mora a cidade A 40 quilômetros daqui Que ouviu a explosão Então, tipo Foi muito alto, cara Foi muito alto Um negócio absurdo Tanto que a gente pensou Que tinha sido o posto De gasolina em si Que tinha explodido, cara Porque foi muito alto A gente pensou Que o posto inteiro Tinha explodido E ninguém sabia Porque as informações Era tudo desencontrada Ninguém sabia ao certo A mãe da Sandra Ela ouviu Aí ela... Saiu pra ver Onde é que era E não tava achando Aí ela falou Que quando abriu A janela Do quarto Do Marco Do meu cunhado Aí ela viu Aquela fumaçona Subindo Aquela bola De fumaça Parecia Bomba Bomba Tipo bomba mesmo A gente ouviu A explosão Né, Alfa? E depois a gente Viu o fogo A gente não conseguia Saber exatamente O que que era Só sabia Que era do lado Do posto Eu pensei Que o guindaste Como tá tendo obra Aqui do lado Eu pensei Que o guindaste Tinha caído Ainda falei Pra Sandra Provavelmente Pelo barulho O guindaste Desmoronou Foi alguma Merda alta Assim Eu não esperava Que tinha sido Um caminhão Que tinha explodido Né Bom dia Nick Beck Nossa 47 só Se você ficar aqui Você fica muito... É, fica Mas pode ser, deixa eu ver se melhora 4% Melhora? 54, não E aqui? 29, não, não é bom não Vem pra cá mesmo, aqui você fica Mais, não Aqui você fica mais segura É, 47, se pegar uns 4 Hit, tá valendo já Já causa uns 80 e pouco de dano Nossa, pegou, eu nem vi quantos pegou, mas acho que não pegou quase nada Eu não vi quantos pegaram, deixa eu ver É, pegou 4 Pegou 4 mesmo, tá bom Era o que eu pensava que ia pegar mesmo Tá, aqui ele fica muito perto Vem pra cá Ah, tem gente que Tem gente que quer porque quer É, fama, né Ô Luizera Ainda pensei Eu falei, nossa É... Se fosse uma live de 12 horas Ia ter pego bem na hora, cara Porque foi tipo 6 e meia da tarde Eu tava assistindo a live do... Eu tinha dado raid no Aleph Aí eu tava assistindo a live dele lá Eu tava assistindo a live do Aleph na hora Mas foi muito bizarro, cara Tremeu tudo Eu nunca senti Porque tipo, eu moro no apartamento Eu ainda pensei que tinha batido um caminhão aqui Alguma coisa assim Foi muito estranho Tremeu demais o apartamento Falta quem? A Eleanor, né Beleza É, fica aqui Eleanor Fica por aqui mesmo Não vou fazer nada contigo não Fica aí Fica aí Aqui no meu apartamento não quebrou nada Mas no vizinho da frente quebrou janela Porque o apartamento dele Vem antes do nosso No negócio da explosão Então o apartamento dele quebrou janela O apartamento de baixo dele quebrou janela É... O outro ali do outro lado quebrou televisão Porque trincou o negócio da televisão da onda de choque Tinha muito vidro quebrado Muito vidro quebrado Quebrou o vidro da portaria Da... Da entrada do condomínio da portaria Quebrou o vidro da porta da portaria Tipo... Foi... 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 Terrível, cara Bom dia, Brrindy Mas... Mas pelo menos não... Com a gente não aconteceu nada, cara Nem com... Aqui em casa não quebrou nada Com a Freya não aconteceu nada Ela só ficou assustada A Freya ficou muito assustada Na quarta noite Ela nem... Tipo... Ficou na casinha dela Não saia de jeito nenhum Não tinha quem fizesse ela sair de lá Ela tava assustada Muito assustada Pois é, Luizzer É complicado Bom dia, Fred É, o pior é que Tipo... Eu tentei ligar pro Alpha Eu tentei mandar mensagem O Alpha não respondia Aí eu fiquei mal preocupado, cara Eu falei pra Sandra Eu tô preocupado com o Alpha, cara Porque eu sei que ele trabalha num posto Aí a Sandra falou Não, mas ele... Ele não trabalha nesse posto, não Pode ficar sossegado Eu não sabia qual que era o posto Que o Alpha trabalhava O clarão não Porque a gente não tava vendo o Ezio Mas a gente olhou Quando a gente olhou A janela daqui Ela não fica de frente Porque tem um outro bloco na frente Então o outro bloco Deles conseguia ver tudo A gente conseguia ver só o fogo Por cima do apartamento A gente olhava assim Por cima do canto Você via Aqueles fogos O negócio do fogo Isso daí a gente viu bastante Mas da explosão Quem viu foi minha sogra A da minha sogra Ela conseguiu ver A da casa dela É, então A Sandra falou isso, Alpha Quando eu comentei com ela Ela falou Não, mas não se preocupa O posto que o Alpha trabalha É perto da casa dele Não tem como ser esse Pode ficar sossegado E aí Ô, surpresa Olha eu aqui Toma Não me viu chegando? 52% Como é que eu consigo mirar Para acertá-lo? Moro do lado Praticamente É literalmente do lado Não dá nem 500 metros Pelo Google Maps É literalmente do lado Não, as canecas A gente não chegou a ver Inclusive Eu tenho que falar Para a Sandra Ver isso, cara A gente não chegou a ver, não Eles estão averiguando ainda Bel Não teve Não conseguiram chegar Porque não conseguem Nem descobrir O que o caminhão Estava carregando Só sabem que não era combustível Ele não estava carregando combustível É a única coisa que eles acham Que não era Eles têm quase certeza Que não era combustível Era um caminhão De produto químico Mas não era combustível Pelo que a perícia Ela já descartou Que fosse combustível Era produto químico Mas ainda não Não sabem ao certo, não Se você pensar Que não era produto Que não era combustível É pior ainda, cara É um caminhão De produto químico Mas não sabem ao certo Eles não sabem ao certo O que que era A perícia está tentando descobrir Teve gente falando, cara Filmando A quatro quilômetros Do caminhão Gente filmando Os negócios caindo, cara Quatro quilômetros Para ter uma ideia Da altura que voou Esse troço, cara Pedaço do caminhão Aquele vídeo Que eu mandei lá No grupo do WhatsApp O pessoal, tipo Mais ou menos A distância que eu estava aqui Só que do outro lado E os pedaços Eles filmando E os pedaços de caminhão Voando assim Caindo no pé deles E eles filmando lá Os pedaços de fogo quente, cara Falta quem? Isso, só faltam os dois Acho que eu não mato o ninja Você consegue matar esse ninja? Você não acerta, né? Muito alto Não Bom dia, Rafael Você vê Ele não mata O ninja vai ficar vivo nessa Flemish Bem-vindo aí Obrigado pelo follow É A vantagem Que eu estava comentando Inclusive eu comentei Na hora mesmo A noite É Ele começou a pegar fogo Antes de explodir Então é assim O pessoal viu O negócio Pegando fogo E já saiu, né? O pessoal que estava No posto mesmo Já saiu Quem estava perto assim Saiu O que não saiu Foi o que? O dono dos motoristas De caminhão Que moravam Que estavam trabalhando Ali perto Que eles precisavam Tirar o caminhão deles Da reta, né? Pra não explodir O pessoal que estava Tentando apagar Que vocês veem Que tem um pessoal Com a mangueira Tentando apagar O fogo do caminhão Bem na hora que explode Então esses aí Não saíram Mas a grande maioria saiu Foi a vantagem, né? Porque imagina Se esse povo não sai Se esse caminhão Chega e explode Já o tanto de gente Que não estava Aquele posto Eu acho que é um dos mais Movimentados aqui De Rio Claro Imagina o tanto de gente Que não estaria lá, cara Esperando pra abastecer Isso daí Se fosse na hora Chegou e já explodia Você é maluco É complicado, Bel Posto de gasolina É um negócio Muito perigoso, cara É complicado E o Alpha E o Alpha fala Que o pessoal Chega lá pra abastecer O carro fumando Lá no posto Que ele trabalha O cara chega Com o cigarro Lá na boca Bota 10 real aí 10 real de gasolina Aí, vai E ele pede Pro povo apagar O cigarro Porque Tá num posto De gasolina E o pessoal Fica nervoso, cara Não quer apagar Cigarro, não Bom dia, Doctor Caim Não, não foi o do Alpha Não, não foi o do Alpha, não, Doctor Não, não foi o do Alpha Bom, eu nem carro tenho Então eu tô Nem carteira eu tenho, cara Então eu tô safe Ah, mas é complicado, né O Rafael Mesmo que ele exploda Pra dentro É... O tremor Deve ser embaçado, cara Inclusive a gente Pensou aqui Na hora A primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi botijão de gás Explodindo Eu falei com a Sandra Eu falei Eu acho que foi um botijão De gás Que explodiu Só que aí eu falei Aqui o condomínio Não pode ter botijão de gás É contra a lei É contra as regras Do condomínio Não pode Porque o gás Aqui é encanado Você não pode ter Não pode ter botijão de gás Em casa A gente pensou A primeira coisa Aí quando eu vi O pessoal olhando Pro lado aqui Do lado Do lado onde aconteceu Eu falei pra Sandra Eu falei Caiu o guindaste Porque foi muito alto O barulho Então tem uma obra Perto Aqui do lado da gente Tem uma obra E tem aqueles guindastes Gigantescos Que eles estão construindo Um condomínio novo E foi a primeira coisa Que eu pensei, cara Que tinha caído o guindaste Eu falei com a Sandra Aí quando a gente Começou a olhar E a gente viu o fogo Eu falei, ah não Foi o posto de gasolina Que explodiu Porque tem um posto Do lado do mercado Que a gente vai Falei, foi o posto Que explodiu Certeza, cara Pra ter tanto fogo assim Foi o posto que explodiu Falei, foi o posto de gasolina 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 Ah, a Sandra deu uma distraídinha, a Freya entrou aqui e subiu na mesa, cara. Ah, o Marco abastece lá, o Alpha. A Sandra falou que o Marco só abastece lá, só nesse posto. É o posto que ele abastece sempre. É, agora não vai abastecer mais, né? Mas o posto em si não explodiu, ele tá todo ferrado. Mas coisa de duas semanas deve estar voltando a funcionar. Eles restauram isso daí e deve estar voltando a funcionar, cara. Tá, ela tá dormindo, né? Ô, ô, Ivana, acorda, amiga aí, Ivana. Mas deixa eu fazer assim pra tirar ela do lado. Ah, eu não sei se ela tem escudo. Não, ela não tem escudo, não. Droga. Não vai dar. Ah, droga. Teleport. 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 Opa! Bonito Tem que ver que magia que é essa depois, cara Tá, antes de mais nada Deixa eu ver se eu consigo matar esse maluco aqui Deixa eu vir bem pra cá Aqui, mais 10 Ah não, tem que ser pra cima Tem que ser aqui Ah, peraí, peraí, aqui Aqui, mais 10 Beleza, pode ser aqui Ah, não chega Não chega Nem Nightmare chega Não é uma magia chega Fica aí então, filho Não faz nada não Tá, tem que ser um a menos Aqui É, exatamente Eu lembro que eu vi isso daí também Nesse vídeo aí Bom, eu não tenho carro Eu não tenho nem segurança Nem segurança Que eu vi a mensagem do Alpha aí É, eu não tenho carro Nem carteira eu tenho, cara De motorista Então eu tô de boa nesse ponto Eu realmente nunca fiquei bravo com o Frentista de Posto A menos que você considere o Alpha Porque o Alpha ele é Frentista de Posto E eu já fiquei bravo com o Alpha Mas ele não estava em horário de trabalho Então Em horário de trabalho, assim Por motivos comerciais e tudo mais Eu nunca fiquei bravo com o Frentista de Posto, cara Por motivos de abastecer carro, por exemplo Olha, agora o... Tá passando o emotizinho animado na tela Que bonitinho, cara Começou hoje Quarta-feira não passava na tela o emote animado É, pode ter sido ontem Ontem eu não vi live, né Ontem eu não vi live É, até quarta eu não passava, não Ficava estático Ficou bonitinho, cara Olha lá Tá passando tudo certinho Lembrando que a live hoje pode acabar a qualquer momento, tá, gente Porque eles estão mexendo na... Na... Eletricidade Em teoria, eles falaram que ia mexer ainda Eles estão mexendo na... Que bonitinho, cara Eles estão mexendo na... Na velocidade Eles estão mexendo na... Na velocidade Eles estão mexendo na eletricidade Estão mexendo na internet Então pode ser que a live caia Vamos torcer pra não cair Mas pode acontecer Ah, tem mais um ainda Vamos lá Vai, 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 vai Vai tirar nada É o código É o código É o código É o código Era IPLTVG O A Y K 33 né Ah ela tá Dormindo de novo Vai pegar é muito longe É faltar dois quadradinhos Olha o boss Aqui é zero Beleza Ah não Ela é terra Não é fogo não Mais dez Mas acho que não pega ainda não Ah pega Beleza Pode ser Doeu? Eu não senti nada Olha o boss Ah matou né Matou Beleza É o Tom Ah você não mexe ainda né Beleza Quanto é que você tá 48 23 Tá ela não tem MP pra isso Não vai chegar Ah Ezio Eu passei por isso aqui Ano passado Só que era o vizinho de baixo Meu Que inferno que era Cara Que inferno que era É exclusivo do Edgar Esse comando Oi É áudio exclusivo do Edgar Isso aí Eu fiquei umas duas semanas Sem conseguir fazer live Ô Ezio Ano passado Por causa dessa Dessa maquita infernal Aí Tá 127 Tem que curar né Ah então Foi um inferno Inclusive não esqueçam Que Anunciaram o Grand Chase Da Steam Vai voltar o Grand Chase Classic Na Na Steam Anunciaram Semana passada Não Quarta-feira né Terça-feira sei lá Teve até plantão Vitas disso daí Uns três ainda Teve uns três Plantão Vitas Diz Tá Falta só o Tom Né Duzentos Trinta e seis Tá Cheguei Tom Beleza Mata logo esse cara Foram vários plantões Inclusive eu falava Plantão Vitas Informa É a mesma coisa Que a gente informou Há cinco minutos Gente E o Plantão Vitas Informa A mesma coisa Que a gente informou Há dois minutos É Só ouvi falar Só É Só ouvi falar Só Não cheguei a ver Não Vai bater Olha Não vai se curar De novo Que coisa Achei que você ia se curar De novo Ó Aí sim Alfa Ah é verdade Gente Lembre-se Que foi liberado Os jogos Da Prime Da Prime Gaming E eu vi Que tem um monte De jogo Tem um monte De sete jogos Né Dessa vez Dessa vez Eles deram Bastante joguinho É O Monkey Island O Brave Jogou em live E é um jogo Bem Bem legal O Edu Gosta bastante Dele Esse Red Sempre tem No sorteio Da meta Eu sempre Pego chave Desse Red Ele custa Cento e poucos Acho que é 99 reais É 99 eu acho Esse Red Inclusive eu acho Que ele tá No sorteio Da meta Agora de Julho Eu não sei Eu tenho que ver Eu acho que ele tá Eu já fiz a lista Eu acho que ele tá Na sorteio Da meta de Julho Eu acho que ele tá Olá, Jigo-Kunni Iku! Bem-vindo! Tá, você não vai chegar nunca lá, então pega esse saquinho aqui. Bem-vindo! Bem-vindo! Será que ela mata? Acho que não. Ah! Tem Firestorm! Mata! Ó, fia! 35 é sacanagem! Quanto que o Tom tira na magia? Deixa eu ver... É... Algum lugar que dividiu a terra aqui. Pode ser! Só acerta, Tom! Não erra não! Isso! Bonito! A chuva não lavou o que, Bel? Fluido mágico? Não! É óleo! Tá, só sobrou o líder agora. Eu só não quero evoluir, eu não posso evoluir nessa luta. Ninguém pode ir pro 22 nessa luta. Deixa eu bater assim, porque aí ele vira. Ah, ele evolui. Não! Não vai evoluir. Olha que bom! Se o Eric matar, ele não evolui. Eu só vou aproveita- Opa! Forest Boots! Eu só vou aproveitar pra ganhar umas EXP aqui com a El Sol... A Ivana Quem mais pode ganhar free exp? Você, né? Nossa, ela não sobe 2? Não, ela não sobe 2, cara Fih, é só você botar a mão que você sobe, Fih Quem mais? Você, né? Nossa, o Arlec é muito roubado nesse jogo Ele é muito roubado Eu? Por que eu? Tá, ele tá com 30 exp Warlock Não é o Aleph, é o Warlock Tá, ele tá com 30 exp Ele vai ganhar 60 e ele não evolui Beleza, pode ser Eu não quero que evolua Porque senão os personagens do próximo Tela vão vir muito forte Nossa, eu na hora do sorteio Ô Aleph Eu na hora do sorteio Foi um inferno, cara Porque a minha mão tava no mouse aqui E não queria mexer Tom Tom Eu não esperava menos de você, Tom Sabe, a sua habilidade no campo de batalha E a sua habilidade de liderança É muito fácil saber por que o comandante te respeitava Você é um homem de alto calibre Isso dificilmente é verdade, cara As suas habilidades de arquearia são impressionantes Como sempre Se a gente tivesse lutado um a um Eu teria perdido Talvez Mas é só uma possibilidade Você venceu Vá Testemunha os eventos com seus próprios olhos, Tom E não olhe pra trás Pra aqueles que você derrotou Adeus Isso é triste em Tactics Ogre, cara Isso que é muito triste em Tactics Ogre É você matar os personagens Que você sabe que em outra rota eles entram, cara Tipo esse Orson Em outra rota Ele entra no time Se eu fizesse outro caminho Ele estaria no time E ele é extremamente justo Ele é um carinha muito justo Muito leal Aí dá mó dó de matar esses caras assim Mas fazer o que? É a vida, né? A vida é matar os mais fracos, né? A vida é feita de matar os mais fracos Olha, ganhei uma katana verde Bom Vai pro Tom O Tom é verde de cor E um arco de Thunder também É só não dar Thunder Stone pra Pikachu Que ele não evolui Isso, exatamente Outra tela aberta aí, gente Ontem Ontem eu fiquei o dia todo assim, ó Eu tenho uma toquinha de pinguim Eu fiquei o dia todo com a toquinha de pinguim, cara Eu fiquei o dia todo assim ontem, cara Eu fiquei brincando com a Freya Ela fica olhando a toquinha de pinguim Eu fiquei assim Tipo Tá bom E aí, você vai atrás dele Agora? Sim, eu planejo Mas Sibio Tem algo te incomodando? Não estive pensando Tom Eu quero que você continue sem mim Mas por que? Assim, de repente Do nada Ele está próximo do nosso destino Escute Se o Richter sabe algo sobre a lança Por que você acha que Por que você acha que ele acharia que ela está em nossa posse? Não faz sentido Além disso, eu não acho que ele está realmente agindo como o pai dele ordenou Ele deve ter outra razão Eu quero realmente saber o que ele está pensando E eu aposto que nós conseguiremos descobrir onde a lança está também É claro Não tem intenção de abandonar a minha missão Eu deixarei nas suas mãos, beleza? Entendeu? Eu estive pensando Eu sei que você é leal à igreja de Lodis Mas Não é o seu único motivo de estar aqui, né? Sabe? Você conhece muito bem a ilha Você é daqui? Eu não estou tentando esconder nada, Tom Você está certo Eu perdi a minha cidade durante a reforma Minha cidade natal Eu fui expulsa do meu lar E os meus pais queimaram até a morte bem na minha frente Eu perdi tudo, mas fiquei com a vida Não entendo errado Eu não senti nostálgica por muito tempo, não foi isso Mas tem uma coisa que eu realmente quero Procurar Olhar enquanto eu estou nessa ilha Ué, se tem algo na sua mente Então vá Mas Sibio, tome cuidado É, era pra estar, Wesley Spin is broken Sorry, guys Spin is broken again Sorry Não se preocupe Eu não vou ficar longe por muito tempo Olha, liberou Grácula Eu acho que eu vou em Grácula Nossa, mas é mó rolê, velho É mó rolê Bom dia, Gionatus Tá, deixa eu ver esse troço que eu peguei aqui Eu teria que tirar esse escudo e botar isso aqui Bot morreu? Morreu Tá, eu vou botar isso aqui Eu vou botar isso aqui E aí Tchau, tchau. A 6.9 Pode ser. Ah, eu peguei uma bota também, né? O que que faz essa bota? Aumentar a age, tá. É a arqueira que tá equipada com... Quem que tá equipada com a outra parte da... Ah, ele. Tá. Pode ser. Deixa eu ver o que mais que eu peguei. Ah, tá sobrando um escudo, né? Onde é o Witch? Ah, é. O pinguim. É, eu mostrei e acabei ficando. Tá tão gostoso. Tão quentinha a cabeça, velho. É que ontem eu fiquei o dia todo com esse pinguim na cabeça. Tá, vai ficar 5 certinho. Pode ser. Ah, eu tenho um escudo. O que mais tem aqui pra colocar? Ah, tá um Iron Realm sobrando. Vai pro Tom. Peguei. Cai pra 6.2, mas é acima de 6 ainda. Tá valendo. Novo emote Tom de Pinguim. Isso. Ah, eu tenho um Thunder Ball. O que mais tem aqui? Ah, eu tenho um Thunder Ball. Aperte Letter, Flume Letter, tá. Uma pena sobrando. A pena vai pro grifo, né? É o arco, né? Pode ser pra Glicinia. Porque ela é Thunder, é bom ela ter um arco de Thunder. Aqui. Ah, é bom. Cai só pra 7 o Move? Tá bom. Ainda tá acima de 7. Ninguém é valor pro 22, né? Não. Beleza. É... Eu vou aproveitar que liberou esse troço aqui. Eu vou logo lá. É a... O problema é que eu tô do lado de História. Eu não sei se fecha depois. Aqui é a História. A História é a História. É aqui. Aqui a gente continua. Eu só não sei se vai fechar isso aqui. Eu vou lá porque eu não quero arriscar fechar. Ah, não, jogo. Não. Não quero, não. Vamos resetar. Não quero luta aleatória, não, jogo. Não quero, não. Me recusa a pegar luta aleatória, jogo. Não quero, não. Aqui é onde a gente pega a Glicinia. A Glicinia não, a Lupinia. Olha lá. É a irmã dela perdida. Tom! Ué, o que foi, Glicinia? Eu sinto o cheiro da Lubina. Tá, nessa tela eu vou botar o grifo, mas eu quero ver os bichos primeiro. Que nível que eles são? Ah, 19. Tá de boa. Aqui, Lubina. Essa daqui é a irmã dela disfarçada. Isso eu ainda lembro. Ela tá disfarçada como... Como Gremlin. Porque ela queria explorar o mundo. O bom é que ela veio no nível bom, cara. 19. Tá, o Eric eu não vou botar. Ah, mas... Ah, eles são 19, né? Tá, vou botar o Frere ao invés do Eric. Eu não quero evoluir nessa luta, cara. O Tom tá 92. Tom, não evolui, Tom. Segura aí. Não mata muito não, Tom. Segura. Tá, vou botar a Arqueira. Tem mais um slot. Eu tenho que botar um Healer, né? Vou botar você, Florus. Cheguei. Pronto. É, cheiro da Lobinha. Isso. Lobinha! Onde você tá se escondendo? Apareça! Não, é porque... É... Os inimigos das telas de história... Eles ficam no mesmo nível do meu personagem mais forte. E aí os meus carinhas tá tudo no 21. Se um for pro 22, aí todos os inimigos vão pro 22. Eu não quero isso ainda. Tá cedo ainda pra isso. Aí eu quero... Quero deixar pra mais uma tela no 21. É, o Tom não vai avançar não. Ele vai ficar de boa. Aqui os inimigos tudo vão dar um XP. Porque eles são mais fracos, eles vão tudo dar um XP. Quando você bate inimigo de nível abaixo do seu, ele te dá um XP. E se você mata, ele te dá um XP. Então eles não vão evoluir. É só o Tom. O Tom tá com 92. 94, sei lá. Tanto que eu mudei o time completamente agora. Eu não botei ninguém que tava na outra luta. Só o Tom que ele é obrigado. Por isso que eu gosto de deixar o time equilibrado no nível. Pra poder ter várias opções. Poder ir em qualquer tela com qualquer time. Ela é terra? Ah não, a Rita tava na outra luta. Mas ela tá... Aqui é de boa. Ah, aqui é terra. Vamos lá. Eu sempre faço isso em jogo tático, cara. Eu sempre vou equilibrando o nível do povo. Sempre que dá, né? Não é sempre que dá pra você ficar fazendo isso. Eu sempre faço isso. E talvez, por isso eu vá Rudra,ierung, vai só shocked e atras. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. P Paradise içinde por dia. T Athlete selber. E eu sempre faço isso. E aí? Eu sempre faço isso. Muito fальza. T Ale. Ah, ficou muito bom, cara Vamos lá, vou ficar assim agora um pouco Ficou muito bom assim, cara Ontem eu fiquei o dia todo assim O dia todo eu fiquei ontem com a gorrinha Com o gorrinho Teve uma hora que eu tive que sair do apartamento Porque o pessoal da Defesa Civil estava aqui embaixo Aí eu fui dar uma olhada lá E aí a Sandra falou Você vai com essa toquinha? Aí eu, nossa, verdade Aí eu tirei Se a Sandra não fala, eu ia chegar lá embaixo Cara marrenta, né, porque eu tenho uma cara marrenta Todo mundo sabe que eu tenho uma cara super marrenta Ia chegar lá embaixo com aquela cara toda marrenta E com toquinha de pinguim, véi É, o fone... Não, não Ô César 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 GameTVBrasil, bom dia Ah é, o tom não pode evoluir muito, né Fica aqui, tom É, fone de eager Exatamente É, falta um? Ah, falta um infrared Eu não avancei no infrared, né Cadê ele? É, vou botar você por baixo aqui É, chega aí Fica aqui É É tipo aqueles caras que você vê no... No metrô mesmo aconteceu um dia comigo É... Sabe aqueles caras que você vê encostado no metrô assim Que a pessoa fica lá encostada Mó cara de birra ouvindo música Aí você fala Nossa, totalmente trevoso, né Você vai ver o cara tá ouvindo evidências O cara tá lá todo trevoso ouvindo raça negra encostado no... No coisa assim, né Você viu o vídeo que eu te mandei, né, Master? Dos esqueletinhos lá dançando raça negra Toca de pinguim dá mais 10 de resistência a frio É Mas é, cara Pior que é mó quentinha essa touca, cara Essa touca aqui é mó quentinha Ela é toda aveludada Por dentro e por fora Ela é totalmente aveludada, cara É muito quentinha É muito quentinha isso aqui Vai se entregar pra mim Muito bom, cara Todo trevoso ouvindo o bros, né É tipo faz o bate-cabeça inicial Com black metal e com a toquinha de pinguim, né Tá, cadê a lubinha? Ah, ela tá aqui atrás Tá, eu não posso avançar muito ainda Nossa, 7% de chance de acertar, Rita Ó, Rita Rita Rita, 7% de chance de acertar É sacanagem, hein, Rita É, 54 Esse já é melhor 53 76 Não, eu vou tentar matar logo esse aqui Tem que acertar 6 hits pra matar Vamos ver É 20 de resistência E mais 5 de carisma Isso Bom dia, Ken Aí, gente Quem chegou, hein Bom dia, Ken Quem chegou, Ken Quem chegou, gente Quem chegou Ah, não vai acertar Acertou Só porque eu falei que não Acertou 4 seguidos 5 seguidos Matou 6 seguidos Também, cara Muito bom, Rita Melhor mago, velho Onde vocês já viram um mago chamado Rita? Ela deve ser parente do Abelardo Quem viu na época que eu joguei o Tatic Zogli do PSP Eu tinha um mago chamado Abelardo Certeza que a Rita é irmã dele, cara Certeza que a Rita é irmã dele, cara É... Na verdade, depende do... É porque a Rita, ela não é summoner O Nick Beck A Rita, ela é mage Ela é Siren, né É um tipo de mage Ela ganhou uma magia de summon Porque eu peguei essa summon sobrando Ela é verde Tanto que a Rita era outra cor Eu transformei a Rita em elemento verde Pra colocar summon nela Agora Essa menina aqui A Euphraer Ela é summoner Ela é xamã, na verdade Que também é summoner E o pai dela é summoner também Que é um necromante summoner Então eles tem mais chance de acertar Porque ele... Em teoria eles tem mais afinidade com os elementos, né Agora ela não Ela só ganhou de bônus Eu dropei a magia gnome E botei nela Porque eu não tinha ninguém pra usar a magia gnome Tanto que ela virou verde Ela era... Acho que ela era vermelha o elemento dela Ela virou elemento verde Transformei em verde Peter, bom dia Mago chacrinha Isso Tá bom Tá, eu tenho que colocar a glicínia Perto desse carinha Tá longe ainda Você tá com quanto HP? 43, vamos lá Ó a agilidade do arqueiro pulando, cara 35, tá Glicínia, você tira 5 desse bicho? 9? Tirei 15, beleza Matou Tá É... O grifo... Beleza, grifou Vem pra cá O Tom não é pra evoluir Fica aqui, Tom Se conseguir dar um hit nesse gremlin Já ajuda Fica aqui Ele vai pra 93 XP É de boa É, range 1, né Tá É, então Eu tinha no outro Tatic Zogre Quando eu joguei Eu tinha um mago Chamado Abelardo O de PSP Que eu lembro que era o mago que fazia Ele era o melhor mago, cara Ele fazia os caras dormir muito fácil Ele cantava a legião urbana Era muito fácil de fazer os caras dormir Ele dormia em área ainda Eu usei esse mago muito no Tatic Zogre Eu notei o culpa que legião urbana faz dormir, Odin Reclama com os caras do legião urbana A Belardo cantava a legião melhor que muitos cantores Exatamente Tá, ela tá parada Agora eu posso chegar nela Deixa eu ver Sete de move, né Ainda não Mas chega pertinho Fica aqui Eu só espero que essa galinha Não queira comer minha fadinha, véi Ah, eu vou pegar esse... Não, se eu pegar esse saquinho... É É, tem que pegar esse saquinho Porque senão é perigoso eles pegarem Dá Eu lembro que tem que colocar Essa minha fadinha do lado da irmã dela Se você colocar essa fada do lado da irmã dela Aí ela... É tipo, ela... Porque a irmã dela fugiu Porque queria explorar o mundo Ela tava cansada da chatice de ser fada Da vilinha dela Ela fugiu pra explorar o mundo E ela tá disfarçada de gremlin nessa luta Aí você tem que colocar ela do lado Quando você coloca ela perto Eles conversam E ela vem pro time Inclusive elas têm um ataque combinado As duas Olha, grasp up Muito bom Elas têm um ataque combinado Eu acho que o único ataque combinado desse jogo É das duas Quando elas estão juntas Elas fazem um ataque combinado Fazem um ataque combinado E como eu falei Eu acho que é o único Beleza Mata logo esse cachorro Pra ele não encher o saco Uma aventura Ah, nesse jogo Galinha é ruim Galinha é muito ruim Nesse jogo Não é que é muito ruim Ela é ruim No geral Nesse jogo Em Ogre Battle Ela é boa Galinha em Ogre Battle É muito boa Nesse joguinho Ela é fraquinha 125 40 Se bater físico Quanto que você bate? É... Eu não lembro, Edgar Faz muito tempo que eu joguei, cara Não lembro Não lembro se é forte 93 EXP, tá Ah, tudo faz Mesmo que mate Tá de boa É, no Ogre Battle Galinha é OP, cara Em Tactics Ogre Não é muito não Principalmente no Ogre Battle 64 Você faz um time com duas galinhas E um Beast Tamer Cara Nossa Tô roubado Onde é que foi minha summoner? Minha mage, né? É, só não serve em chefe Em luta de chefe Não adianta você fazer esse time Mas com luta normal É muito roubado Duas galinhas e o Beast Tamer Porque o Beast Tamer Deixa as galinhas Escreve de novo Eu não entendi não, cara Olha o boss, povo Beleza, ele foi pra baixo Meu medo era ele ir pra cima Eita Confuse na summoner Muito bom, cara Beleza, jogo Beleza Tem uma quantidade de recomendação Ou pode fazer? Ah, quantidade Não tem, Edgar Todo jogo que o pessoal Recomenda Eu anoto na planilha de recomendações Ou é exclamação Recomendação Ou é exclamação Recomendações É um desses dois comandos aí Ou é sugestões Exclamação Sugestão Exclamação Sugestões É um desses aí Não, não, não Não, não Tá, ela não fez nada Beleza Aí vai anotando na planilha Uma hora eu vejo Eu vou juntar um monte Aí eu vejo tudo de uma vez só Tá, desculpa Tá, desculpa Fia Mas você não pode ficar confusa não É sugestão Obrigado Essa é a planilha Eu vou anotando Toda a sugestão Do povo lá Um dia Mais pra frente Eu vou tirar Pra ver tudo isso daí Tá desde Março Maio Abril Acho Que tá aí a planilha Mas eu vou anotando Só Ah, não tirou a confusão Que bom Bom, vocês se viram aí, né Vou pegar esse saquinho aqui Mas não tem limite não, cara Eu vou só anotando Não tem data Não tem limite Não tem nada Eu vou anotando Você tem cleanse? Não Olha lá Oh Eita Oh, tô te vendo, hein Ih, rapaz Corta essa, Lubina Eu sei que é você Ah É Como você soube? Bonitinha, cara Isso, muito bom Confundi o meu grifo também Muito bom Ah, e tela nova aberta Quem quiser participar O link tá no chat Ah, deixa eu botar logo O meu rogue Ia recomendar Evoland 2 Não Porque eu vou jogar Evoland 1 primeiro, Edgar Quando eu jogar Evoland Eu vou jogar o primeiro Aí se eu gostar Do primeiro Eu jogo o segundo A gente não pula jogo Aqui, cara Oh, grifo Era pra você tomar Esse dano, grifo Obrigado Vai tirar o Petrify Obrigado Ou não tirou Ah, tirou Beleza É, eu preciso tirar O Confuse do grifo É, o Confuse do grifo É, quando eu jogar Vai ser primeiro O Evoland 1 Camarada Boa tarde Bom dia Sei lá Juju Bom dia Alguém me dá um PS Vita É, não Eu não É, à toa que ela dá Mais 10 de resistência frio E mais 5 de carisma Juju Não, não Não, Edgar Eu nem tenho O Evoland 2, cara Eu tenho um só O Star Tropics É diferente Agora O Evoland Eu não tenho, cara Eu tenho um só Como eu falei Eu não tenho dois Não, ontem Tava frio, cara Ontem Tava mostrando Na TV Que teve lugar De Rio Claro Que ficou menos De 0 grau, cara Fazia Acho que Desde 1990 Alguma coisa Que não tinha isso Tava menos 0.4 graus Eu nunca tinha chegado Em número negativo Aqui em Rio Claro Ah, nunca sim Recentemente Perdão Ontem Tava embaçado Ontem Foi bem frio mesmo, cara Tava Tava Tchau, tchau. Foi aqui do lado da minha casa, ok? 500 metros daqui. Achei um mascote que você ia amar, o Tortugas de Tails Off. O problema é... não conheço Tortugas. E tem pouquinho o Tails Off, né? Pam, 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 pam... Só um minutinho, gente. Chegou a mensagem aqui, eu tenho que mexer com ela. Ah, peraí. Eles aparecem em Tails Off, Grace, Estira e Berserra. Não conheço nenhum dos três. Rafael, bem-vindo de volta. É, eu não fiz live ontem por isso. Quem que perguntou? Quem? Quem perguntou, gente? Quem? Eu não fiz live ontem por isso, cara. Ficou sem... Aqui tá sem água porque quebrou o... A caixa d'água do condomínio. E ficou sem luz e sem internet ontem. Porque eles estavam arrumando isso daí. Que é do lado aqui, literalmente do lado. Acabou? Acabou. Bom, ninguém evoluiu. Chapô de fone, eu. Boa tarde. A caixa d'água do caos é bom. Nossa, três itens de elemento, cara. De elemento e lealdade. O que que você tá fazendo aqui? Eu tava preocupada contigo. Ué, eu acho que você se preocupa demais, Glicínia. De qualquer forma, por que que você tá aliado a desses humanos? Tá planejando algo? Ei, eu vim aqui procurando por você, sua idiota. E aí agora, gente? O que que você vai fazer? Tom, muito obrigado por tudo. Eu encontrei a minha irmã. A gente vai voltar pra floresta. Pera. Posso ir com você? Você pode voltar sozinha pra floresta, Glicínia. Eu não vou voltar pra um lugar tão chato. Eu me recuso. Por que que você tá assim? É perigoso fora da floresta, pô. Porque é legal. É muito melhor do que ficar entediado. Beleza. Então eu também não vou voltar. Primeiro e mais importante, eu sou uma membro respeitável da tropa do Tom. Certo, Tom? É... Acho que sim. Isso não é justo, eu vou também. Beleza. Volta pra floresta. Não, você pode vir. Beleza, beleza. Pode vir também, só fica calma. Tom, eu te amo. Você é muito bonito, sabia? Essa touca de pinguim aí deixou você mais 5 de carisma. Não se arrisca demais não, hein? Nem tenta a sorte com ele. Tá, ela entrou pro time. Que que ela vem? Eu sei que ela vem... Eu vi que ela tava com um arco de Sherwood. É. Tá, só falta um item. Eu não vou jogar com ela agora. Deixa aí esse arco. Só falta um item de... Tem dois nele. Desse de Sherwood. Pera, não? Esse aqui não é de Sherwood? É, Encanto e Hunter. É isso mesmo. Tem três, falta um. Deve ser a armadura. Porque tem arco, bota e capacete. O cara veio arrumar a fibrótica da vizinha ontem, rompeu a mídia e deu no pé. Muito bom, Chapul de Forno. Pelo menos não foi uma explosão que quebrou o seu fio de fibra igual aqui. Aqui não quebrou ele. A explosão só danificou a fibra. Não chegou a quebrar, não. Aí foi um vizinho. Foi do lado, Chapul de Forno. É que você não tá no grupo do WhatsApp, né? Eu coloquei as fotos lá no grupo. Não dá nem 500 metros, cara. Do lado, literalmente do lado. Não dá nem 500 metros daqui. Pelo Google Maps dá 400 e poucos metros, cara. Não chega a 500 metros, não. Tá, eu não vou mexer no time porque eu não vou mexer no time. Eu salvei? Não sei, vamos salvar. E eu vou continuar a história. O Tom deve ter pensado, Freya, o que você quebrou agora? Isso, Freya quebrou o negócio, tremeu o apartamento todo. Porque literalmente tremeu o apartamento inteiro, cara. Ah, pegou a luta. Tá, eu vou pegar essa luta pra poder treinar os carinha mais fracos. Ah, deixa eu ver o nível deles. 20, 19... Não, nem vai treinar. Tem um 22 aqui, outro 22. 22. Tem bastante 22, cara. Tá bom. 23 e 21. Tá. Vou botar os caras mais... Você. Maguinho. Que tá longe do 22. Arqueira. Tá, você. Fica aqui. Eu vou botar uma Summoner. Quem? Ah, o Freya tá com 7 XP. Chega aí, Freya. Pronto. Vizinha, dou 50 reais pra cortar a fibra do vizinha. Ele fica ouvindo o Rock Out. É. Essas músicas do demônio aí. Tá, eu vou precisar dar uma parada rapidinho, gente. Pra ver um negócio aqui. Dois minutinhos e tô de volta. Eu acho. De dois a três minutinhos e tô de volta, gente. Já volta aí. Bom dia, Nati. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E pra fazer com qualidade zoada Só se for o último caso até o fim do ano Eu não consegui resolver A gente joga o Mario RPG nele Eu consigo o SNES no S-Video Que fica ok a qualidade Não fica legal 100% Eu já comprei os negócios O slot que quebrou Eu já comprei na Aliexpress Já foi postado inclusive Quando chegar eu vou procurar uma eletrônica Pra fazer a solda dos contatos São 62 pontos de contato 62 pinos 62 pontos de contato 63 pontos de contato 64 pontos de contato Eu compro direto no Aliexpress Eu só fui taxado uma vez no Aliexpress E taxaram em 15 reais o que eu comprei Que foi taxado Taxaram aquela taxa de 15 reais do correio Eu nunca fui taxado assim De pagar a taxa mesmo Das coisas que eu peguei no Aliexpress Na shop eu já fui taxado algumas vezes No Aliexpress só uma vez E foi 15 reais aquela taxa de despacho Que o correio cobra Despacho postal né Por que que eu fiz isso cara No Tom Eu não posso fazer isso no Tom Porque eu não vou usar Eu perdi esse exp Esse coisa agora Eu não quero que ele Mas alguém vai evoluir É praticamente impossível Que ninguém evolua nessa luta É praticamente impossível Que ninguém evolua Que beleza hein Scarpa Ah era no Macro Que eu deveria ter usado aquele negócio Já foi Que ninguém evolua nessa luta 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 Eu nunca consegui frete grátis no AliExpress Tudo que eu pego lá sempre tem cobrança de frete Pra mim o frete grátis do AliExpress é papo Eu nunca consegui Na Shop eu pego direto o frete grátis Agora no AliExpress nunca deu não Shop Olha lá Evolui já pronto Não vai dar pra não evoluir Pronto então foi pro 21 Ah é um exp O bicho é inferior beleza Esse bicho é fraco É o Tonguin É o Pingo É o Pingo em pistola Olha lá o Pingo sabe É o Pingo Combina muito comigo o Pingo inclusive Errou É o pai do Pingo A toca dá 10 Dá mais 10 de proteção contra frio Osushi E mais 5 de carisma Qual que é o que tá no É você Tá no 22 Ah droga Pode ser Ah Meca Poisem Eu Nunca suscrita mais As as Se inscreva. Tá, o maguinho pode matar. A 41 ele não mata, tá. O problema vai ser essa, cara. Essa daqui vai ser problema de matar. É muito fácil de upar matando ela. É, a ideia é a mesma, Juju. A ideia em si é a mesma. É o mesmo estilo, né. São jogos totalmente diferentes, mas a ideia é a mesma. Tá, esse mago ele mata esse carinha. Não, peraí. Mata com Nightmare? Mata, beleza. Então esse mago mata esse carinha e vai ganhar 40 e poucos X. Ele vai ficar com 50 e ele não evolui. O problema é o counter, cara. Eu faço tudo certinho. Aí o cara vai e me faz dar counter nele. E eu morro, e eu evoluo porque eu dei counter. Tá, esse morreu. Eu tenho que tirar o Tom daqui, cara. Vem pra cá, Tom. Faz de conta que você não existe. Fica aqui. Esse é 19, esse é de boa. 29, tá. 2021, 22. 23. 29. 30, 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 30 O que é isso? Tá, vamos ver agora Preciso matar esse cara Mas não assim, Tom Ainda bem que você só te deu um XP Mas matou, isso que importa Biel, bem-vindo aí Obrigado pelo follow A Euphraera é uma boa pra matar aquela Valkyrie Ela não evolui se ela matar Ela não evolui Tá pra bater É no Tom? Pode arrebentar Beleza Ninguém evoluiu, bom É, Valkyrie tá com 40 Bom dia ao Cinedezinho Ah não, ela evolui sim Tá, mas é bom que pelo menos eu consigo tirar Bastante dano da Valkyrie O bot já te respondeu, Biel Inclusive eu peço que leia as regras da live Porque nas regras tá falando Que não falamos de emuladores aqui, cara Tá, tirou 180 O bom é que ela não evolui É... Quem que não evolui? Você é perigoso Ah, o mago O mago não evolui Não, ele evolui sim Nossa, todo mundo evolui agora Não, ele não Beleza 61 Nossa, 66 Tá, pode ser Não deve matar 39 Beleza Agora o grifo mata E ele não evolui Beleza Tamo indo bem ainda O plano de não avançar de nível Tá indo bem E... Falta aqui Tá Arqueira Ela tá quase evoluindo É um chapéu que dá mais 10 de proteção contra o frio O que é o romano? Não É um chapéu que dá mais 10 de proteção contra o frio E o romano Não chega Não chega Pode ser 2, 4, 4 2, 3, 8 2, 2, 2, 2, 2, 3 Tá, cheguei Ah, tranquilo, Ezio É o Tonguin Isso, é um Tonguin Ó o boss, povo E vacinado também, né, Alpha Você se vacinou ontem? A minha deve ser semana que vem já Eu tentei ver uns esquemas Pra tomar antecipado com o médico Mas não tava valendo a pena Eu teria que ir lá pra São Paulo Pra... Pra pegar testado de comorbidade Então, não Não vale a pena Tem que pegar a bulzão pra ir pra São Paulo? Não Eu dropei a ideia de tomar antecipado Entendi nada, mas valeu Mas beleza Tá, vamos ver Quem pode matar essa Ikeira? Ninguém pode matar essa Ikeira, cara Qualquer um que matar evolui Menos a Healer E eu não vou matar com Healer Então, literalmente Oficialmente A gente vai evoluir um nível agora Tem uma pequena chance Do mago matar e não evoluir Aí o Freire também É, não dá não Vambora Ah, mas é piada, né? Até onde eu saiba é piada, né? Alfare, isso Alfare Tá, eu vou tentar diminuir o HP Deixa eu ver Tá Eu vou tentar diminuir o HP da Arqueira E... Matar com o mago Mas não dá pra nem fazer isso nesse turno Esse pode, né? Pode, é baixo Mas não vai acertar Tá na água Lê no Reddit Que depois de tomar a vacina O Alfa já mandou currículo Pra emissora de TV Pra se decantitatar Para o papel de cuca Em um remake do site Do pica-pau amarelo Muito bom, cara Olha, eu esqueci dele Ele se matar a Arqueira Ele não evolui Ele é certeza que não evolui Então ainda há chance Vamos lá Tweet passa ad de live Eu não vi ainda Falando Falando Não é perigoso Vem pra cá, fica aqui Nossa, pegou charme e ele morreu O bicho morreu com charme, cara Esse é daquele que morre fazendo pose ainda Ele morreu com charme Tá, dá pra matar essa arqueira, né O que você vai fazer, arqueira? Vai pra longe não Isso, fica aí Apesar que aí eu acho que a minha summoner não chega Não é um bom lugar pra você ficar não, fia Droga Nossa, tá muito longe Pá, 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 dá-dá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O vento de inverno aqui Costuma ser muito Duro Ou limpo Deixa minha mente limpa também É isso mesmo? Eu achei que o vento fosse assim Em todos os lugares, o inverno Eita Comandante Laçante Eu esperarei você lá fora Ah, comandante Parece que ela gosta da sua companhia Ela é a filha do meu irmão morto Ela é uma boa garota Ela não tem nenhum outro membro da família Então eu tô cuidando dela Ué, ela só quer ouvir Algumas histórias De fora de oves, ué E aí, as coisas estão indo como planejado? Neshart foi derrotada em Sotavento Como é que tá o clima lá fora? Sotavento É, exatamente O quê? Inacreditável Comandante Brifault Deve ter subestimado ele mesmo Um inimigo é um inimigo Não importa quem seja A gente não deveria ter sido pego desprevenido Isso aí está certo Ó o bós, povo Aproveitando Eu vi que o homem Aquele Que obteu a lança Está vindo pra cá Ele é amigo seu, né? Hector O nome dele foi removido Do registro Da nossas tropas Porque ele desobedeceu O ordem Ele não é mais amigo meu Bom, não faz diferença Margaret está pronta Ela deve provar Que é mais efetiva Que o Neshart Eu farei o meu melhor Pra proteger esse castelo Também Comandante Lachante Isso Aquele garoto também Tá vindo aqui Ele pode ser Se provar mais perigoso Que o Duke Ou o filho dele O dia Luiz Se eu comprar um produto Que não seja livro Por qual livro Link tem que ser O mesmo link Tanto faz O Luiz E aí Você errou o link É isso aqui Qualquer link É a mesma coisa Não tem diferença não Tem duas entradas Pro castelo O portão principal Na parede do sul E a entrada Lateral A oeste O castelo Está cercado Por um Que que é mote Não sei o que é mote Fosso O castelo Está cercado Por um fosso Então o ataque direto É difícil Eu não tenho Nenhuma ideia Do tamanho Das forças Das forças deles Eles podem ter aumentado A quantidade de membros No time Para igualar O nosso poder Vai lá Nath Bom almoço Vamos ver O que você acha De dividir nossas tropas Em duas E atacar os portões Simultaneamente Mas Isso não enfraqueceria Nossa força? Ué Nós costumamos lutar Em números pequenos Mesmo Além disso Se atacarmos ao mesmo tempo Vai confundi-los Isso nos dará Uma vantagem Temos que Aproveitar Nossa chance Mais uma coisa Ivana O instrutor De espada Seu Sua Ela provavelmente É uma membro Das tropas Da presa branca E deve estar guardando Um dos portões Victor Bem-vindo Obrigado pelo follow Mas Não se preocupe Por favor Vamos concentrar Em conquistar O castelo Só lembre de Dividir As nossas forças Igualmente Quer continuar? Quer? História oeste Ou história o sul? Tá Vamos pelo oeste Tá ligado Feral 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 Oh Lady Ivana Deve fazer um tempo Perdão Mas eu tenho Orders Do seu tio Não deixar Ninguém Entrar no castelo Nem mesmo Você Ivana Por favor Por que Que vocês Não vão embora? Vocês Você conhece A minha habilidade Eu não quero Te machucar Ivana Margaret Eu tinha medo Que ele te enviasse Mas eu não posso Fugir Não posso Bater em retirada Não deixarei O meu medo Tomar controle Mesmo que você Seja melhor Espadachim Hananculus Tá Agora eu posso Evoluir Porque não tem Muito o que fazer Deixa eu ver Os níveis Olha Tá Esses eu não Posso recrutar Ela deve ser 23 É 23 Aí tá Todo mundo 24 Todo mundo 21 Perdão Por que? Porque eu não deixei Ninguém passar Para o 22 Aí tá Igualmente Certinho Aqui tem item Nesse cantinho Aqui tem item Eu vou precisar Da fada E de mais Alguém Para pegar Esse item Aqui Ou o grifo Não sei O mago E um grifo Por exemplo Para pegar Esse item Aqui Tá Eu vou fazer Isso Eu vou botar Você Vem cá O mago Ah não Melhor ainda Eu boto Como é que é O nome dela Eufrair Eufrair tem Fireburn Firestorm Tem Beleza Então eu boto Eufrair Aqui O bastion Fica aqui Aí eu vou botar O grifo Aqui Beleza Sobraram dois espaços Eu já tô com um mago só Arqueiro nessa tela é inútil Não vou botar o Eric Ah verdade Como eu tô com Vou botar Vou botar a Rita Como eu tô com o Arlock Eu vou botar dois Dois de magia Que legal Mais um Valkyria Pronto 88 Muita RPG na vida Beleza Luiz Eu vou anotar aqui Aí eu te aviso Inclusive De cá Onde que eu anoto aqui Dois Bibliocanto Vou anotar aqui Luiz Aí depois da live Eu vejo com calma Essa semana eu não vi nada Tá anotado aqui Luiz Valeu Aí eu vejo direitinho E te falo lá no sussurro Obrigado por avisar E bom dia também Faz um tempo Desde que nossas espadas Se cruzaram Ivana Lady Ivana Vamos dar o nosso melhor Tá Agora eu posso ver Deixa eu ver aqui Look night Oh esse escudo é bom Cara Ah normal Luiz Eu tô vivendo Sobre controle Assim bem Bem na moralzinha De compra Já tem uns Dois anos Já Tô comprando Só o necessário Oh são manos Comprando só o necessário Esse é de boa Quando que arqueiro Não é inútil Os arqueiros dele aqui Vão ser bons O Akatsushiro Porque no Tatic Zogre Arqueiro de lugar alto É maravilhoso Cara Esses arqueiros aqui Vão ficar atacando flecha Daqui de cima Vão acertar por aqui É um capeta Quando é assim É um bom Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser O que é Atropos Ah Troca HP Por uma magia É bom Isso é de boa Esse também É de boa Esse não tá Com aquela magia Roubada Que o meu Warlock tem Essa magia Que o meu Warlock tem É muito roubada É que tá De Tá longe Tá Então não vou nem Gastar Ah Eu não precisava Do Warlock Não Precisar É sempre Preciso Do Warlock Ah Vou gastar Sim Vão bora É Mas é São pouquíssimas telas O Ark Knight No Tactics Org De Super NES Tem uma tela Que realmente Você começa a tela Em vantagem Porque você começa Lá de cima Atacando flecha Lá embaixo Aí depois Que você passa A tela Você descobre Que tem uma emboscada E você tem que fazer O caminho inverso Aí o CPU Fica tudo lá em cima E você lá embaixo Tomando flechada Dos arqueiros É um inferno É no final Do capítulo 1 Essa tela É o capeta Para você passar Essa tela Com esse monte De arqueiro Mas é de boa Você fala Ah Vou colocar um monte De arqueiro Aqui Porque vai ser de boa Vai ser de boa Realmente é de boa O problema É o inverso Quando você tem que subir Que é a segunda A segunda parte Da tela Você tem que subir Tá Deixa eu já avançar Bastante Para lurar Para cá Olha Eu não botei Healer Eu acho que Eu não botei Healer Botei Healer Não botei Healer Droga A Ivana Você vai ser Minha Healer A Ivana A Ivana A Ivana É Mas é mesmo É exatamente isso Cara E não é só Essa tela Tem outras telas Que acontece isso Essa é a que eu lembro Assim Mas tem outras telas Que acontece isso Tactic Zogri Tem muito disso Cara Você tem que invadir O castelo Igual aqui E os inimigos Tudo lá de cima Atacando flecha É muito normal Isso em Tactic Zogri Se essa líder Descer Eu acho que Eu vou rushar Para ela Cara Eu estou sem Healer Esqueci de botar Healer Olha lá Olha a capetagem Da distância Cara A flecha Nem chega 69 de dano Cara Eu ainda dei sorte Que os Hulkman Não vieram Com flecha Também Vocês podiam descer Né Em vez de ficar Em cima Vocês podiam descer Né Desce aí Vem na mão Isso Ah Vem na mão Desce aí Desce aí Você vai descer Né Líder Você é líder Você vai descer Né Não vou não É tipo Cadê o Master Cadê o Master Para mandar Não Não vou não Nossa Tá muito longe Tá, Ivana vai ser minha healer Nessa tela, né Ó a aventura, povo Nessa tela, né Tá Pode ser Ah, não tem aventura não É que o povo começou a jogar aventura Eu pensei que tava tendo aventura Então não tem aventura não Eu pensei que tá Desce aí, filho. Vem na mão. Fica daí de cima. Desce aí. Vamos conversar. Isso. Obrigado. Que beleza. Acabei de ler que aplicaram mais de 25 mil doses de AstraZeneca vencidas. Eee, muito bom. E o pessoal que tomou a terceira dose, Gustavo? Tava passando na TV hoje cedo no jornal um monte de gente que tomou terceira dose da vacina. Aí você fala, ah, é, o pessoal o pessoal tomou sem querer, né? Não. É médico, enfermeiro, veterinário. Um monte de gente instruído. Tudo gente formada, cara. Médico, enfermeiro, veterinário tomando três doses da vacina. Não é sem querer não, cara. É safadeza mesmo. Como é que a pessoa toma três doses da vacina, cara? Tipo, mano, como que a pessoa toma três doses da vacina e fala que foi sem querer? Ah, eu tomei sem querer. Eu esqueci que eu tinha tomado. Como que você esquece que você tomou a vacina, cara? É, teve uma veterinária em Guarulhos. Teve dois médicos de São Paulo. Teve enfermeira aqui do interior. Dois ou três médicos, eu não sei, de São Paulo. Teve um em Osasco, se eu não me engano, também. É, Alzheimer. Isso, médico com Alzheimer. Médico que... Médico que faz a profissão e tem Alzheimer, né? Médico que é médico mesmo. Não é... Não é... Aposentado, nada do tipo, né? Isso, uma protege 80, outra 70. Ela vai estar 150% protegida. Isso, Scarpa. Muito bom. É exatamente isso, cara. Tá, o Tomzinho agora, ele vai lá pro meio pra poder lurar os bichos, né? Pra cá, Tom. 23. Teve um médico que falou que se tomar uma terceira dose com um intervalo pequeno não tem diferença. Isso, porque ele tá pensando só nele, né? Não tem diferença pra ele. E o pessoal que deixou de tomar a vacina, por que ele tomou a vacina no lugar? O Alpha tomou a vacina ontem. Foi ontem, né, Alpha? Que você tomou a vacina? Que você falou? O Alpha tomou a vacina ontem. O Alpha tomou a vacina ontem, né? E a Karina, a esposa do Edu, também tomou ontem. O Edu falou que ela foi de boa, mas ele tá com reação. Qual vacina você tomou, Alpha? Covid, Master. Foi a vacina da Covid, Master. Não sei. Alpha, você tomou a vacina mesmo, Alpha? Você tomou a vacina mesmo, Alpha? Você é daquelas pessoas que não tomam a vacina porque fala que vai virar jacaré, Alpha. Fala a verdade, Alpha. Você tomou mesmo essa vacina, Alpha? Não, menta pra gente, Alpha. Você pode mentir pra gente, mas pra Deus você não mente, Alpha. Pra Deus você não mente, Alpha. Você pode estar mentindo aqui pra gente, mas Deus tá vendo. Não, quem tá fedendo é o Master. O Master que falou que é podre, mas é de coração. Mais cedo. O Aleph. É o Master que falou. É podre, mas é de coração. Ele é podre de coração, claro. É isso aí. Alpha, você não recebeu na carteirinha, Alpha? É só você ver, Alpha. Pega a carteirinha, Alpha. E vê lá. Tá escrito na carteirinha qual que é o nome, Alpha. Você ganha um cartãozinho com o nome. Sabe? Tá, eu tinha que matar esse cara, mas eu não chego nele. Eu não vou botar o meu grifo aqui na frente, cara. Meu grifo não, meu negócio ali na frente, não. Podia pegar esse charme aí. Eu não reclamaria não, jogo. Pega o charme. Charme, charme. Ah, jogo. Oh, jogo. Eu queria o charme, jogo. Não, melhor ainda. Fica aqui. Alpha, chulé, raid no brejo. Isso, Alpha. Não, eu tava falando. Eu comentei na live esses dias, o Cerebral. Teve gente falando, tava espalhando na internet, que se você tomar a vacina e você entrar num lugar que tem Wi-Fi, praticamente todos os lugares, a rede Wi-Fi sai do ar. E... Porque a vacina, ela tem um negócio lá que faz a... Ela bagunça o sinal Wi-Fi dos lugares. A vacina bagunça o sinal Wi-Fi dos lugares, gente. E não, não é zoeira. Por incrível... Por mais incrível é que parível. Não é zoeira, gente. Tem uma galera falando isso daí mesmo. Eu comentei. Eu comentei. Eu comentei. Eu comentei. Bem-vindo de volta, Rafael. É, você tomar a vacina, você vai entrar no Bluetooth. Isso, faz a conexão Bluetooth, cara. E é o William. Boa tarde. Cara, imagina você tomar... Imagina... Imagina você tomar a vacina e entrar na casa da pessoa e falar, ó, eu tomei a vacina. Ou você me dá 100 reais ou eu tiro sem Wi-Fi. É 100 reais aí ou você vai perder o Wi-Fi pro resto da vida, hein? Você escolhe. 100 reais ou Wi-Fi sem Wi-Fi pro resto da vida? Você tem duas opções. Aceita ou fica sem Wi-Fi? Tranquilo, William. Sem problema. Bom almoço aí. Boa fase de almoço. Então é a NET que fabrica a vacina. Isso, porque o Wi-Fi deles é uma bosta. Exatamente. Eu não gostava do Wi-Fi da NET também não, cara. O 5G... O 5G não. O 5 GHz, né, do Wi-Fi da NET era muito fraco lá em Guarulhos. Esse da Vivo aqui é muito bom, cara. Lá o de Guarulhos era muito fraco. Vamos parar de mirar nela? Isso. Obrigado, fia. Cada dose da vacina possui um MAC address. Isso. Esse da Vivo não tem antena, Rafael. E é bem bom, cara. É realmente bem bom. Ele fica lá na sala e aqui no quarto pega três pontinhos de quatro pontos pega três aqui. No meu celular pega três e no da Sandra pega dois. Tipo, é realmente bem bacana. E não tem antena. Ele é aquelas antenas embutidas. Nossa, esses arqueiros vão ficar aí de cima a tela toda. Olha, cara. Ah, a minha internet é da Vivo. Eu não tenho que reclamar, não, chapulho de forno. Eu realmente não tenho que reclamar da minha internet, cara. É da Vivo. E a TV a Sandra assiste o tempo todo lá sem problema. Não tem que problema. Não tem o problema, não. a Rita. A Rita. Pode ser. Chega aí, Rita. A Rita é terra, né? Tem algum lugar. Aqui, mais dez de terra. Pode ser. Ótimo. 210 vai tirar. Muito bom. Aqui, o meu ping fica, quando eu meço assim, fica entre 6 e 12. Não tem que reclamar, não, cara. E a velocidade é boa. Não tem que reclamar. Dificilmente fica baixo. O meu upload é 150 mega. Fica... A única coisa é que, assim, o meu upload é 150 mega. Ele fica, geralmente, entre 120 e 150. Ele não passa de 150 e dificilmente chega no 150. Mas, tá de boa. Não tem que reclamar, não. É tipo, eu não vou reclamar porque o upload tá 5 mega abaixo, 10 mega abaixo. Tá bom. O upload não serve pra nada, não é o que fala, então? O upload não serve pra nada, gente. Por que eu vou me preocupar com o piloto? O negócio não serve pra nada. É... E aí, gente? E aí, galera? Bora tomar cachaça? Aí, ó. Xablau. 134. Toma. 11. Esse já tá no 22. Ah, chega aí. Ah, eu só tenho 10. Que droga. Então, volta lá pra baixo. Não dá, não. Não dá, não. Você tá com pouco. Pera aí. É, você. Mata esse carinha aqui. O meu medo é colocar você aqui e eles virem pegar o saquinho. Não, fica por aqui. Tá, fica aqui, então. Aqui tá bom. É o que eu falei. A gente fala português, inglês aqui na live é o Edgareis. Edgareis com dialetos de Elvês também. É apesar que o Elvis não aparece mais aqui, né? O Elvis esse ano acho que não apareceu nenhuma vez aqui na live. Tá, quem que falta, Ivana, vai ter que curar, né? Ah, até que tá bom, HP. Quem que... Ah, foi ela, né? Que tomou dano. É. Beleza. Ivana, vai lá pra cima, Ivana. O máximo que der. Não sei. É, o Elvis faz... Aqui faz muito tempo que ele não aparece, cara. Ah, Rita. Vai ser você mesmo, Rita. Bora. É, não. Eu não vi nada. Prime Video, a última coisa que eu vi... Eu assisto o Arquivo X com a Sandra. Mas de filme, a última coisa que eu vi foi... Aquele... O Príncipe em Nova York 2. Que realmente é bacaninha. Eu gostei do filme. Eu realmente achei bacaninha o filme. Não tem muito a ver com o primeiro, mas... Releva. O filme é bacana. Ai, droga. Não pega, né? Ah, aqui pega. Ah, beleza. Vamos lá. É, o Arquivo X eu vejo com a Sandra. Todo dia a gente vê um episódio. A gente tá na nona temporada, eu acho, já. Todo dia a gente assiste um episódio. É, eu assisto com a Sandra toda noite. Eu achei bonito o Aleph. Eu achei bem bonito, cara. O pouco que eu vi desse Pixel Remastered, eu achei bem bonito, cara. Ah, mas é zoado. É, zoado pra você. Eu achei bonito, cara. Eu não vi nada escrito ainda. Tá, falta o Griff e falta você, né? É, por acaso você dá um pulinho pra acertar no Arqueiro? No Arqueiro não, no Halkman. Você vai dar um pulinho? Você não vai dar um pulinho pra acertar na cabeça do bicho. Sério, cara. Então vem aqui mesmo. Pessoal que já tomou a AstraZeneca, eu sugiro que vocês confiram os lotes vencidos pra ver se aconteceu com alguém. A Sandra, eu não sei qual que ela tomou, cara. Tá, só falta você, né? 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 Não sei, Brindir. Não sei mesmo, cara. Pela história, não deve faltar. Mas eu não sei te dizer. Eu nunca zerei esse jogo. Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte que eu tô aqui agora. Eu lembro que eu peguei uma Snapdragon lá em Beleza, da última vez que eu joguei. E eu parei de jogar logo em sequência, só logo em seguida. A gente pegou a Snapdragon na última live. Eu parei de jogar logo depois. Então eu acho que eu nem cheguei a chegar nessa parte aqui. Eita, dragão azul. Eita, o que que é isso, fia? Atropos. Ah, é a habilidade, né? Xablau. Ó! Nossa, ela toma dano pra usar esse golpe e ainda errou, fia. Não deu muito certo, não. Ainda tomou counter. Não foi muito stonks, não, fia. Você tomou counter ainda, fia. E ainda tomou dano da própria magia. Não foi muito bom, não. Tá, eu preciso trazer você pra cá, né? Nossa. Nossa. Não, não pode matar, fia. Não é pra você matar, fia. Ô, 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 fia. Você tá com 99 XP, fia. Não é pra você matar esse carinha. Era pra causar dano só. É, não tem muito o que fazer, não. Vai matar. Vambora. Vem cá. Ué. Tá, pode ser. Melhorou até. Não, vamos matar. Vai, já que pode matar, vamos matar. Onde é que você matava? É aqui, né? Não. Onde é que era? Que tava dando uns bônus de fogo? Ué, eu esqueci. Onde é que era que tava dando bônus de fogo? Tá, mas fica aqui. Aqui tá bom. Você vai ter que ir pra direita mesmo? Fica aqui. Você acerta lá em cima? Nos arqueiros? Não. Acerta nela. Não quero nela. Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Ah, olha isso. Tinha aérea pela TV 18C 6N. Isso, pegou charme nele. Bonito. Olha o xablau. Olha o xablau. Qual é a memória mais antiga dos videogames? Acho que eu alugando Final Fantasy na alocadora, cara. Final Fantasy 1. Na verdade, Final Fantasy 1 é igual a esse jogo. Esse jogo é mais antigo, Júlio. Se alguém copiou alguém, o Final Fantasy 1 copiou esse aqui, que ele é mais antigo. Tá, Elfraer tá quase morrendo. Eu preciso curar Elfraer. Vem cá. Chegaram a ver o remaster do Secret of Mana? É, eu vi uma galera. Eu acho que Scarpa falando. Acho que eu vi o Naito jogando. Ah, o Legend of Mana é o novo. Esse eu não vi ainda. O Secret eu já vi já. Ano passado ou retrasado, sei lá. Opa, ganhamos o escudo que eu queria. Já foi GG a tela já. Apesar que eu acho que não tem ninguém mais usando escudo. Eu nunca joguei nenhum jogo da série Mana. A jogar a sério mesmo. Eu nunca joguei, não. O Secret, o Legend, eu nunca joguei a sério. Tem que acertar 7 hits. Não vai acertar 7 hits. É, os dois tem um remake. O Secret é mais antigo, o remake. Nossa, acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, muito bom. Errou 4 seguidos. Depois eu acertou... Errou 3 seguidos. Depois eu acertou 7 seguidos. Muito bom. Tá, o Tom. Quem que é o próximo? Bastion, né? 94. 76. Tá de boa. A memória mais antiga que eu me lembro, assim, realmente... É realmente eu jogando... Alugando Final Fantasy na locadora. Final Fantasy 1. É a memória mais antiga, assim, cara. Como eu amo escrever 13 páginas de uma defesa contra a contestação do Procon. E ter que fazer tudo de novo porque as informações que foram passadas estavam incorretas. Muito bom, Fred. Pelo menos não falta trabalho, Fred. Não tem que reclamar. Sempre vai ter trabalho. Tá. 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 O que você vai fazer, Fred? Você tá com charme. Você vai fazer o quê? Subir? É, subir. É, subir. Tchau, tchau. Não, você vai tomar counter, fia. Você vai morrer no counter. Eu tô aqui tentando matar os carinhas todos. Você vai morrer no counter mesmo, fia? Ah, acertou dessa vez. Defende, defende! Tá, não morreu. Beleza. Eita, aumentou o FPS, ó. Vem pra cá, Tom. Aqui ela não te acerta. Fica aqui. Fica aí, fião. Tchau, tchau. E aí 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 Tranquilo sem problema o Fred sem problema bola e para ti aí Boa sorte Fred É daqui a pouco eu vou almoçar Eu vou passar essa tela e vou almoçar Nossa falta muito ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu não tirei o grifo, mas acho que ela não chega nele. Chega. Ah, ela bateu normal, beleza. Sem problema. E isso, aguenta aí. E é Kaizo. Boa tarde, Kaizo. Já bem-vindo aí, Kaizo. Você podia matar os dois arqueiros, né, Fia? Não mata. Tá, um morreu. Eufraire, você já chega lá no cantinho, eufraire? Eufraire, aí não, eufraire. Eufraire, falta até um pouquinho, eufraire. Mas de qualquer jeito, meu grifo também não chega, ele tá longe. Sim, fez o sinal da cruz ao redor do arqueiro. As magias de cruz desse jogo são as melhores. Tá, pode acabar o turno. Não, rouba o meu saquinho, hein. Não, rouba o meu saquinho. Se você roubar o meu saquinho, eu desço o tom pra te matar. Beleza. Eu tenho a mesma touca que você. Muito bom, né, Franz? Eu tenho essa touca tem uns três anos já. Eu comprei, mas eu já mostrei na live algumas vezes. Só que eu não costumo usar na live. É que hoje realmente tá frio. Hoje tá frio aqui e realmente tá gelado. Aí a touquinha tá um... Ela dá proteção contra frio mais 10. E carisma mais 5. Aí! Não, aqui tá frio, cara. Hoje tá frio. Tava, acho que... 11 graus, 9 graus de manhã. Ah, que belezas, cara. A minha eu comprei... Não foi no aquário. Eu comprei... Não lembro onde foi, não, cara. Faz um tempão já. Faz muito tempo que eu comprei essa touquinha. Faz uns três anos já. Não lembro onde foi, não. Eu não lembro se foi na BGS. Eu não lembro. Ah, não tem nada. Eu jurava que tinha item aqui, cara. Não tem. Obrigado, jogo. Ela é quente. Ela é muito quente. Ela é toda acolchoada, cara. Ela é toda acolchoada, almofadada. Ela é muito quentinha. Tá, falta um. Tá, eu falei que eu não ia te matar com o Tom, mas eu tava mentindo, cara. Desculpa. Eu não ia te matar com o Tom, eu tava mentindo. Valeu, falou. É imagem, Scarpa. É imagem, Scarpa. O Tom, tá. E essa espada dele é a melhor... É a melhor... Assim, é do elemento dele. É a arma que ele gosta de usar. Lady Vanna, você ficou muito forte. Eu fico feliz. Por favor, vá. Descubra a verdade sobre o passado. Margaret, me diga, por favor, Margaret. Foi realmente o meu tio que... Somente o Lorde Batral sabe a verdade. Eu sou uma mera espadachim. Por favor, leve a minha espada. Foi um presente do seu pai. Você é digna de usá-la. E... Olhe pelas nossas tropas e rananculos. Margaret, não morra! Ah, Margaret. Ah, Margaret. É engraçado que a Ivana não é raio pra usar a Sammanus bem. Mas tá, né? Ela não é, mas ela pode virar raio. É a Ivana, raio e Zé Trovão. Isso, muito bom. Parabéns, Tom. Notus. Ah, não. É a Notus. A Sammanus é outra. É a Notus que é a... A espada dela. Quem vai aprender a técnica especial Atropos? É o Tom, né? Tom vai aprender? Vai. Tom aprendeu a técnica especial Atropos. Ei. Parabéns, Tom. Aí os outros personagens atacaram isso aqui. Vai, Geraldo. Vai, Geraldo. Isso. Vai, Geraldo. Outra tela ruim parqueiro. Muito bom. Comandante Brifold. O garoto não veio pra cá. É isso aí. Você não encontrou o coelho ainda, né? Ele é um garoto tão feliz, animado. Que pena. Será que ele tentou a outra entrada? Você não tem nada. Vocês duas, fiquem pra trás. Não preciso da sua magia aqui. A gente não pode fazer isso. Recentemente, você não tem nada além de falhas a reportar. Então, o Lorde Batral insistiu que nós viéssemos junto com você. Você não subestima. Nós somos o dobro de utilidade que você. Você não tem que se preocupar mais com você mesmo? Um soldado inútil não é digno de ficar por aí, sabe? Que? Foi o Lorde Batral que disse isso? É. Que outro comandante falhou a derrotar o garoto duas vezes? É isso aí. Você obviamente... No seu limite. Você acha... Que o Lorde Batral vai perder... Tanta arrogância e descuido assim? Bom, eu sei disso. Vocês não precisam me lembrar. Eu defenderei essa posição a qualquer custo. E reganharei a confiança do Lorde Batral. Então, vocês duas, fiquem fora disso. Beleza. Mas não pense que você terá outra chance, tá? Servante, eu vou brincar com eles um pouquinho. Não se divirta muito, Letty. Até depois. Tá, agora é o resto dos carinha, né? Eu deixei o ninja pra essa tela. Vamos ver os caras. Os caras devem ser 22. É, eles uparam já. Agora sim, é a aventura, povo. Tá, eu dei uma equilibrada no time da outra... Do coisa pra ficar bem, bem legal agora. É tudo 22. Não tem arqueiro. Nessa tela não tem arqueiro. Tá bom. Não é tão... Tão duro, não. Tá, o ninja fica aqui. Cadê o meu outro summoner? O Eric vem pra cá. E... Tá, eu vou botar o Forcepill. Eu vou botar a galinha desse lado aqui. Chega aí, galinha. Vambora. Aí, nessa tela eu deixei as duas healers. E mais dois, né? O maguinho... Tem o summoner daquele lado? Vem pra cá, maguinho. Mais um. Vou botar a sereia. Não, não vou, não. Tá, mas ele voa. Você não voa, cara. Ah, chega aí, arqueira. Vambora, vai. Não queria você, não. Mas vambora. As músicas desse jogo são lindas. Ainda mais considerando que é GBA. Que eu não gosto de música de GBA. E eu realmente considero muito boas as músicas desse jogo. Sabe, eu planejava ter minha revanche com ele, mas... Por acaso o seu líder botou o rabinho entre as pernas e correu? Bom, estão prontos. Se eu soubesse que você tava desse lado, eu teria vindo pra esse lado, cara. Eu não sabia que você tava aqui. Tá, vamos ver o que tem de legal aqui. Fascination. Isso é bom. Nossa, muito bom isso aqui. Não, hoje não, Rafael. Hoje é normal. Tá, ela vai fugir se ela estiver morrendo. E ele não. Ele não vai fugir, não. Hoje é live normal. Tá, o que que eu já vou fazer? A arqueira, que é meio inútil, né? Sempre. Vem pra cá. Já dá um MP pra esse carinha já. Cinquenta. Cem, pode ser. Eu não tenho... Nessa tela eu não tenho... Warlock. Vai ficar abusando de MP, não. É... É, basicamente é isso, né? Primeira live do mês é meio difícil. Pode ser. A menos que eu faça... Bata uma super meta aí. Todas as lives do mês de doze horas. Pensou? Aí dá. Olha, Alpha. Bom trabalho pra ti, Alpha. Até segunda. Eu vou almoçar. Eu só tô esperando dar o tempo do Stream Raiders. Aí eu vou almoçar. Dragão, você voa, né, dragão? Um, dois, três... Tá, ele voa sim, beleza. E aí, Cronocross? Eu, dois, três... Eu, dois, três... Não! O que... R.P.J.TV R.A.E.M.J Ramei com J aí, ó Tá, pode ser Galinha Chega aí, galinha Droga, eu tenho que botar ele em cima 1, 2, 3, 4, 5 Quanto que você anda, tio? 5 Ai, droga Esse Tatic Zogra é exclusivo de GBA O Chrono Cross Tem a capinha do jogo embaixo da minha câmera, cara Tá, ele não chega aqui, beleza Esse frango não petrifica? Petrifica Olha o boss, pô Tá, eu vou aproveitar, eu vou dar MP pra você também Você tem... Não, é a outra que tem, tá, beleza Não tem problema não A minha outra R.A.E.L.E. tem Ressurrect Você vai descer e bater físico no meu dragão? Ah, sério? Por que que você correu, fia? Bota aqui Dá uma porrada Vem com esse leque aí no meu dragão Vamos lá Por que que você correu? Não quis bater física no meu dragão? Por que, fia? Isso, faça um quadradinho Bonito Ah, você também correu porque Desce aqui Dá um oi pro meu dragão Não, você não Você pode ir embora Não precisa vir não Vai embora Ele é fogo, né? Porque a tela é de neve Não tem nada que melhe que arrume fogo Tem que ficar longe 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá Vem pra cá Não Esse vai morrer agora, né? Fica aí mesmo Fica aí Fica aí Tchau, tchau. 13, tá, pode ser. Vai tirar 130? Pode ser. Aí eu mato com alguém que esteja... Perto. Aqui eu tô usando o cobertor na perna. Eu tô fazendo live com o cobertorzinho na perna. Com a touquinha. Nossa, depois que eu botei essa touquinha, esquentou pra caramba, velho. Tá esquentando pra caramba essa touquinha aqui. Aí esse morre agora. Morre. Ah, é sé... Ah, Ninja. Ninja. Oh, Ninja. Vamos conversar, Ninja. É sério que você deixou o maluco com um HP? Sério mesmo, Ninja? Eu tenho tanta fé em você, cara. Você me deixa o cara com um HP, velho. Oh, Ninja. Vai lá, Galinha. Termina o serviço, vai. Termina o serviço, vai. Pronto. Obrigado, Galinha. Tá, eu tenho que pensar porque a coisinha veio pra cá. Tá, ela não pode descer. Como ela não pode descer, eu posso aproveitar. É, mas não chega ainda, né? Desce aqui. Pois é, Le France. Ainda mais esse Ninja, que ele tem a bandana do Naruto mesmo. Esse Ninja, ele tem a bandana do Naruto. Le France, que é grande apreciador de Naruto, gente. O Le France, ele jogou todos os jogos do Naruto que existem. Ele tem bandaninha de Naruto, aquelas do Ninja da Folha e tudo mais. Tá, falta só a Healer, né? A Healer. As duas Healer, na verdade. E você vem pro outro lado. Deixou uma de cada lado. Uma Healer de cada lado. Fica aqui. E aí 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 Ela não ligou não, cara. Ontem eu fiquei o dia todo com a Touka brincando com ela. Ela não ligou não. O bom do dragão é que ele atrai a atenção pra ele. Então os maguinhos ficam mais safe ali. Os bichos não miram muito nos maguinhos. Por que você não desce, fia? Vem na mão. Você fica aí em cima. Eu não vou subir. Não, eu vou ter que subir, cara. Ah, ela tem Fluid. Sério, cara? Eu vou aproveitar pra almoçar. Eu só vou fazer a... Tava só esperando fazer a luta. Aí eu almoço e volto. Nossa, 128. Melhor que a minha essa Fluid aí. Vem aí. Tem vida aí. Obrigado por... Nossa. Ganhou, Mun. Inclusive eu vou te mandar a mensagem depois. Se você escolher aí o que você quer. É, você precisa escolher um RPG. Eita. Um RPG pra eu fazer live. E tem 55 pessoas no chat aí te influenciando, querendo que você escolha um jogo. Sérgio, bem-vindo aí. Obrigado pelo follow, Sérgio. Mas o Mun é incorruptível, gente. Vocês estão tentando aí escolher um jogo pro Mun? Ele não vai cair nessa. Ele é incorruptível, gente. Ele é incorrompível. Aí ele fala. Mas já me compraram, Tom. Na verdade não, Tom. Já compraram. Não tem Sailor Moon na loja. O que tinha na loja a gente já vendeu. A gente já vendeu, ó. A gente já jogou. Tem um churrasco aqui em casa domingo pra comemorar o aniversário de casamento dos meus pais. Eles estão todos convidados. Olha. Churrasco de gaúcho ainda. O bagulho é bom, hein, cara. Pena que você mora do outro lado do mundo, cara. Do Brasil. O sushi mora mais perto. O sushi pra ele é mais interessante. Ele mora bem mais perto. O sushi mora na metade do caminho já. A Nath mal chegou e já convida o Tom pro churrasco. Pois é. O alfa que tá aí há anos. Nossa. É sério o jogo? Você teve update há 5 minutos e teve outro update o jogo? Sério mesmo? Sério mesmo? Falta quem? Falta você, né? Lá vem as maids Olha, pega, muito bom Desce Isso, bonita Não, você não Não era você que era pra descer, fia Era Siren Pega não, pega não Jogo, jogo Não Nossa, pegou nos dois o Charme, cara E é pronto Boa tarde Nossa, pegou o Charme nos dois, cara E o pior é que encheu o SP do Dragão O Dragão pode dar Xablau Isso, tira o Charme Eu não sei se Magia tira Charme Se tirar o Charme é GG Tira o Charme, vai Beleza Tirou o Charme do Dragão Bom Aí perdeu Ainda tá com o Charme o Ninja Mas é bem mais de boa o Ninja que o Dragão Aqui tem Deboche, Ironia, Cerveja Gelada e Vinho Muito bom, Master E agora o Master vai Agora o Master vai GG Fim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, quase isso. Ah, Thunderflare é de boa. Vai para lá, volta para o outro lado, não vai para cá não. Isso. Tchau, tchau. Não! Não pode pegar aqui não, vem para cá. Olha a flechada. Muito bom. Não, eu não gosto de desgaia, cara. Quem manja de desgaia é o Aleph. Aleph, recomendação aí, Aleph. Boa tarde, Fábio. O Aleph que é especialista em desgaia. Ah, não petrificou nenhuma galinha. Oh, galinha. Tenho tanta fé em você, cara. Você não petrificou nenhum bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí, antes de você subir, eu vou curar você. E aí você vai com HP cheio lá para cima. Eu vi a sacola ali. Pensei que era uma foca. Se você falasse que pensou que tinha alguém morto amarrado no saquinho com uma cordinha, tudo bem. Porque parece que realmente tem um anão morto aqui amarrado com uma cordinha fechando o saquinho. Agora não. Eu não cheguei a ver isso não. Aventura vai começar. João, bem-vindo aí. O que mais me surpreende é que você apareceu numa live de um RPG tático, Tactic Zogra ainda, que você não gosta. Isso sim, é tipo assim. O que mais me surpreende na humanidade? O Master sair do Lurk justo numa live de RPG tático. É isso que mais me surpreende na humanidade, cara. Eu queria saber o que e como você estava. Tá, tô bem. Tirando o que tá ruim, tá bom. Inclusive, você não perguntou como é que eu estava, Master. Você disse que queria saber como é que eu estava, mas você não perguntou como é que eu estava. Mas já que você não perguntou, eu respondo. Tirando o que tá ruim, tá bom. Perguntou no WhatsApp. Ah, então você perguntou no WhatsApp como que eu estava. Você apareceu na live para perguntar no WhatsApp como é que eu estava. Ah, entendi, Master. Entendi. Você apareceu na live para perguntar no WhatsApp como é que eu estava. Beleza, entendi. Faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido, cara. É IP de TV, J, E, Q, 5, M. Tá, a bruxa não saiu do lugar e se curou, isso é bom. Nesse Tatic Zogre você não pode andar primeiro e... Ah, ela não sobe. Ela é gorda, ela não sobe dois andares, ela só sobe um andar. Olha lá, elas não conseguem subir tão presas aí para sempre agora. Seria uma pena se a minha galinha fosse mais ágil que essas bruxas, né? E subisse lá para cima e ficasse batendo lá de cima nelas, que pena. Vem para cá não, vem para cá. Vem para o lado do dragão, vem para cá, para cá. É, para lá não é bom não. Nossa, eu odeio essas telas de Tatic Zogre de subir castelo, cara. É um inferno para você levar em consideração que tem classe que só sobe um quadradinho, dois quadradinhos. É um inferno para você subir, cara. Nem todo mundo é ninja que sobe tudo isso aqui, ó. Ó, chega e sai pulando. Os caras se matando para subir, ele vai mal feliz pulando. Toma. Dragão, vamos lá, dragão. Ok. Gostei, lá. E apparecia, vão lá. Ughhhh. Também na macrinha, dois ap Jessie. Só vamos lá. Tchau, tchau. Não vai me acertar aqui não, fia. Eu sou a galinha fortuna, você não vai me acertar aqui não. Toma flechada. Não vai me acertar aqui não, fia. Patrocínio Água Filtrada. Beba água filtrada e que seja feliz sem os seus vermes. Água filtrada não tem gosto, mas é melhor. Não vai me acertar aqui não, fia. Não vai me acertar aqui não, fia. Não vai me acertar aqui não. Fia. Tá, não vai pegar slip, né? Tá, não vai pegar slip. Tá, não vai pegar slip. Ela vai roubar um saquinho meu, cara. Pô, eu espero que não venha nada bom nesse saquinho. Ah, uma pedra, tá de boa. Eita. Ah, 37. Podemos dizer que os piores inimigos desse jogo são os que puxam saco? Isso, Doc. Exatamente isso. Ninguém merece inimigo puxa saco, cara. Vai ficar mais um turno vivo, cara, essa menina. Tá, eu vou pegar logo esse saquinho de volta, porque senão ela vai roubar meu saquinho. Caldia? Caldia? Não quero Caldia. Não, não pode roubar meu saquinho. Ah, ele não pode castar Feng here. Ah, fica aí. Olha o nosso povo. Não, porque se você for aí eu não alcanço... É, aqui tá bom. Nossa, 48%. É, aqui tá bom. Acertou 6. Não, hoje não, Nath. Live hoje é normal. É, aqui tá friozinho também, cara. Eu tô com cobertor na perna aqui, ó. Tô com coberta na perna. E blusa. Tô com a toquinha. Toquinha bonita do pinguim. Não, não tem ainda, Doc. Tô com a toquinha do pinguim. É, hoje era 28 graus de máxima, cara. Não tá. Era 28 graus a máxima hoje. Tá... 22. Em algum lugar de Rio Claro tá 22. Aqui não, nem ferrando. Em algum lugar de Rio Claro tá 22, cara. Aqui não tá não. É, aqui era Real Claro por causa... Aqui virou Real Claro por causa da explosão lá do caminhão, Doctor. Foi aqui do lado de casa. Não sei se você tava aí quando eu expliquei. É nem 500 graus de... Nem 500 graus. É nem 500 metros aqui de casa. Aquela explosão lá do caminhão. É literalmente do lado aqui de casa. 500 graus. É isso. Tava. Tava de manhã. Quando eu acordei, tava marcando 4 graus. No termômetro aqui do celular, tava marcando 4 graus. E... Depois passou um pouquinho. Agora tá marcando que tá 22 em algum lugar. É, pois é. 31 máxima, 24 de mínima. Aqui era... De manhã acho que tava 4. E a máxima era 26. 26, 28, sei lá. Mas não esquentou não. Tá, será que eu consigo finalmente matar essa menina, cara? Vamos, dragão. Mata e upa já, dragão. Vambora. Isso, obrigado, dragão. Ah, não upou. São lindos, Doc. São um inferno pra você passar, mas são lindos. Eu acho muito da hora. Mas é um inferno pra você passar, cara. É porque a pessoa se pedir aqui, ela é banida, ô Cesar. A pessoa, se ela chegar aqui e falar, ah, dá follow no meu canal, ela é banida. Aí ela vai pra... Usa outros métodos, né? Não, mas é diferente, gente. É diferente quando é uma pessoa que tá na live aí e tudo mais, sempre aparece. É diferente. Daqui é aquelas pessoas que nunca vai... Nunca tá na live, cara. E aí aparece, ó, dá follow lá no meu canal. Não, cara. É diferente. Nossa, o Aleph tem... O Aleph é a Wikipédia dos seguidores, cara O Aleph é a Wikipédia dos seguidores Nome Já me darindo Data de seguir... Data que seguir o canal, tal Primeira mensagem que o cara mandou Não mandou Última mensagem, live do Dragun Ah, entendi Nossa, cara, é muito ridículo, velho É muito ridículo o pessoal mandar Já é ridículo a pessoa sair pedindo follow Aí a pessoa mandar mensagem pedindo follow É mais ridículo ainda, cara É, na verdade... É... 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 Eu sou Jesus. Eu dou a ordem no mundo. Você tá passando vergonha, Gomes. Só pra te avisar, cara. Você tá passando vergonha em rede nacional, cara. Isso é chato. Comandante, eu deixo com você isso aqui, beleza? Tchau. Nos encontraremos de novo. É, ela entrou na nave da Xuxa e foi embora. Exatamente, cara. É a nova forma de pedir follow, cara. Mensagem privada. Tudo evolui, Proto. Você acha que a forma de pedir follow não vai evoluir, cara? Tudo evolui, cara. Não tem Smart TV? Esse é o Smart Follow, cara. O mais legal é que a pessoa deve estar pensando, cara, eu sou muito gênio. Eu vou mandar mensagem pedindo follow, cara. Eu sou muito gênio, cara. Eu sou muito inteligente. Mano, nunca na história desse país ninguém nunca pensou nisso. Eu sou muito inteligente, cara. Aí você fala pra ele, você é muito ridículo, cara. Isso sim. Aí ele não gosta. Eu sou muito inteligente. Esta live é um patrocínio Água Filtrada. Beba água filtrada e seja feliz sem os seus vermes. Água filtrada não tem gosto, mas é melhor. Água filtrada não tem gosto. É, então, para quem estiver sendo assediado aí, é só você clicar na engrenagem e coloca lá, bloquear o usuário. Pronto, a pessoa não vai mais conseguir te mandar mensagem. Tem tanta pessoa que eu bloqueei já, cara. Geralmente, quando alguém é banido aqui do canal, logo em seguida eu já bloqueio também. A pessoa é banida, depois que eu terminar a live eu pego o nome dos banidos e bloqueio. Geralmente, live da Binx dá muito isso, cara. Live da Binx dá muita mensagem privada que a pessoa chega e pede follow. Não, o sorteio não é hoje, camarada. O sorteio foi hoje, camarada. Não, o que é que escolheu o jogo? Se você quiser, você não escolheu o jogo ou não? Se você quiser correr o jogo, não sei ainda. É, eu só vejo depois da live Essas coisas, ô Proto Não sei ainda Ah, eu não tenho ninguém com escudo aqui Cara É, inclusive o povo tá fazendo Campanha lá com o Moon Querendo escolher o jogo É tipo assim, o Moon ganhou, mas todo mundo Quer escolher o jogo no lugar do Moon O pessoal tá tentando Chavecar o Moon de alguma forma lá Coitado Nada, quem mandou ele ganhar o sorteio? Quais eram os jogos desse mês? Ixi, dó Era Outcast, Second Contact Valkyria Chronicles 4 Edição Completa e Darksiders 3 Três chaves da Steam E dois milhões de XP Porque bateu a super meta Quando bate a super meta É dobrado o prêmio em XP Então foi dois milhões de XP Inclusive, gente Eu já avisei Depois que eu finalizar o Tatic Zogre Antes do próximo joguinho surpresa Ou depois do próximo joguinho surpresa Eu vou jogar o jogo do Ganso, tá? O Mighty Goose O Ganso Poderosão Eu só não sei se vai ser antes ou depois do Tatic Zogre Se vai ser antes ou depois do próximo jogo surpresa Aí vai ter o joguinho do Ganso Não O Mighty Goose O Untitled eu já joguei já em live O Doc É o Mighty Goose É o Mega Mande É o Metal Slug de Ganso É, o Ganso Poderoso Metal Slug de Ganso Vou jogar em... Ele não é RPG, gente Ele não é RPG Mas é RPG... Não, não é Mas por que você vai jogar? Porque eu quero Mas você não joga só RPG? É Mas ele não é RPG E daí? Eu quero jogar e pronto Ele é curtinho Pelo que o pessoal fala Então é de boa Ele é um jogo razoavelmente curto É, a gente vai descobrir os lados RPG do jogo, gente A gente vai descobrir aí os lados RPG do jogo Eita, ele deu counter na galinha Não Eita Mata não Mata minha galinha não, cara Isso, vai pra lá Mata... Mata... Ela pode Eleanor pode Ah, ele vai curar Não Não cura não É, o How Long To Beat mostra que é duas horas e meia Então umas oito horas é o zero É Exatamente Eu nem falo nada porque é verdade, cara É engraçado porque é verdade, né? Tem level metagame, RPG Isso Ele é Metal Slug Imagina em Metal Slug, gente Aí você bota um ganso no lugar dos carinhas do Metal Slug Pronto, é o jogo do ganso novo aí É igual Metal Slug, mas é com ganso Simples, cara Não, mata não Erra, 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 erra Tá, não matou, né? Nossa, que sorte Não matou, véi Ficou com dois HP Obrigado Ah, não chega o rio nela, né? Chega nele Ó o Spin na Binks Pô, tá sem bot Porque o bot da Binks morreu de novo Mas tá funcionando aí O Ez e o bot, gente Avisando que ela tem no Spin na Binks Tá, quem que vai matar? Você Tem alguém no 23 já? Ah, tem o Eric Então já que tem um no 23 Vamos colocar mais um no 23 Cadê você? Chega aí Vem cá Suíça 1 e Espanha 1 Vai começar a prorrogação Eu tô torcendo pra Suíça Suíça e Inglaterra, ô Gustavo São os dois times que eu tô Torcendo Tá, o Dragão O Dragão Você é caótico, né, Dragão? Já que você é caótico Bate na amiguinha Que acabou de te curar aí Vai Pronto, obrigado Você é caótico mesmo Então que seja caótico Beleza, evoluiu Você é um carinha bom pra matar o líder Eu só acho que não vai matar Tô torcendo pro juiz 94, tá Dificilmente erra É uma chance Em 16 de errar, cara Acertou Gord Batral, desculpa Morreu Beleza Opa, eu queria essa capa Eu queria uma capa dessa É Pincel Divina Regions Isso eu não conheço Milgot, bom E a lança de Osric Eu queria mexer no menu Não dá, né, jogo Que bom Vai, Eralta Vai, Eralta Aí, ó Eita, é o Rictor Rictor, por que Rictor? Já que você chegou tão longe Eu vou te falar a verdade Que você tanto busca Há 15 anos atrás O William O antigo Lorde de Rananculo Disse ao meu pai Falou pro meu pai Sobre a lança sagrada Desde então Meu pai esteve buscando isso Procurando secretamente Nariz Batral Não sabia nada Sobre a lança Naquela época Mas Alguém disse pra ele Sobre essa existência E isso levou aos incidentes Envolvendo as tropas Da presa branca Enquanto isso Meu pai me enviou Pra essa ilha Usando o conflito Como uma cobertura E eu comecei a buscar A lança por aqui Você já deve Isso você já deve saber, né Ou pelo menos achado Bom Agora eu vou te contar Uma história mais antiga Aí, ó Tinha um nome Um homem chamado Lucius Na família Batral Foi ele que fugiu Com uma sereia Alguns anos atrás Algumas centenas de anos atrás Informação relacionada Lucius teve um filho Com uma humana Depois Depois dessa criança Ter virado a quarto lord O documento contando O segredo da lança Foi passado Para cada sucessor Se o duque Nariz Batral Foi morto Pelo irmão dele Ele nunca recebeu Essa informação Vamos, Tom Entrega a lança Eu sei que tá com você É isso? Que bosta, hein Tá, vocês estão no 23, né Ah, 22 Beleza Eles estão no 22 Achei que eles estavam Vindo no 23 Mas não Ah, é de boa até Ele vem qual? 24 É, boa Bom, eu vou botar a Ivana aqui São 8, né Cara, é um desperdício Uma arqueira A arqueira é o mais forte Do time, cara Na outra tela Ela arrebentou, velho Tá, vou botar o ninja aqui Eu vou botar O meu Warlock Vem pra cá A Elfraer tá no 22 Ele tá no 23 E a Mage Tá no 22 Chega aí, Elfraer Tem três espaços Isso me lembra que eu ganhei um monte de item, cara E eu não equipei ainda esses itens Tá, o que que eu ganhei aqui? Nada Ah, o escudo santo Verdade Uma Sam Manus Uma Notus Nossa, quanta espada, velho Tá, a armadura tá de... O que que é isso? Olha, completou o set Ah, que droga Peraí, 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 peraí Peraí que completou o set da arqueira Calma aí Calma aí O ruim é que o arque é mais fraco Cara Ah, é aqui Esse aqui É o arco de Sherwood Com quem que tá esse arco? Ah, tá com a fada Verdade Tá com essa... Camarada Camarada Resgatou a classe exclusiva de Gil, camarada O que que você quer de set De set, ó O que que você quer de classe, camarada? Toalhinha Isso, muito bom Pronto, camarada Coloquei aqui Daqui a pouco Deve atualizar pra ti aí Olha lá Cerebral Boa janta Eu não sei Lockknight Eu não sei te dizer não Mas em teoria sim Aqui Ah, é bom o arco, cara Não é ruim não É bom Estão arrastando o móvel No andar de baixo Eu tô vindo aqui, cara Nossa Nossa Olha Olha o movimento Ela vai pra quase nove de movimento, cara Ela tá com oito Nossa Ficou muito bom, cara Pena que é a arqueira, né Me te releva, né Aqui eu sofri muito com reforma Ano passado Ano passado, Luiz Foi um inferno, cara Olha Ano passado foi um inferno, cara Chiven é o Naruto Depois do divórcio É Ah, esse é melhor Pode ser Pronto Ficou bom 7.1 de movimento ainda Tá bom Tá, o que mais que eu peguei Foi Foi essa capa, né Ah, mas ela não dá int Então não é boa pra Pra mage, não 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 Nossa, eu queria tanto essa capa Ela é ruim, cara Não é boa pra Tá, o que mais que eu peguei Tá, o que mais que eu peguei Tá, o que mais que eu peguei Então não é boa pra Olha, ela tá com 5.2 de move, né? Pode ser, deixa sim, até eu sair da cidade. E quem mais... você, mas dificilmente vai ter uma coisa melhor que isso aqui. Nossa, não tem ninguém pra usar escudo mais, cara. Nossa, não tem ninguém pra usar escudo. Nossa, 160... pena que caiu um pouquinho do move dela, mas tá bom. Tem alguma outra katana aqui? Não, essa é de fogo. É espada, né? Espada... espada... é, não tem não. Tive até uma katana melhor, cara. Tá de boa. Que preguiça. Esse tempinho tá muito bom pra dormir, cara. Tá, então vamos voltar pra cá agora. Já mexi, né? Vou botar uma healer aqui, só uma tá bom. Eu sempre tive o pressentimento que seria assim, cara. Foi meu erro mesmo ter deixado você aí, né? Um pouquinho, cara. Um pouquinho frio. 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 Essa é a endumação. Como está perto de seu destino? Isso, galera. Tem uma sensação bem rápida. Hoje pareça ficar um pouco mais rápido. Não tem nada anesco. Não tem nada a ver. Só pra manutenção. Sem nada a ver. Você consegue ficar com uma bonita para o outro. ar É muito tranquilo. Vamos começar! Wow! Ok! Nossa, olha o range dessa arqueira agora, velho. E é porque ainda vai aumentar, quando ela upar, ainda vai aumentar mais um de movimento, ela está com 8.9 de move. Ah, é, eu não olhei os equipamentos deles, mas de qualquer jeito vou tentar matar todo mundo mesmo. Ah, Rector, não vem tanto não, cara. Ô, Rector, se liga, irmão. Não vem pra cá, não. Rector, as ordens do seu pai realmente foram a única razão pra você estar aqui? Hum. Agora as perguntas estão ficando interessantes, Tom. Você acha mesmo que eu daria lança para um cara que os únicos interesses são dinheiro e poder? Deixa eu te contar uma coisa. Com a lança sagrada, Longiconis, eu estabelecerei o meu próprio país e derrotarei qualquer um que resista. Eu construirei uma nação bonita, ordenada, que reflete os ensinamentos estritos de Deus. Não, Rector. Você foi cego pelo poder da lança, cara. Eu não posso entregar essa lança pra você e nem pra ninguém. Por causa dos poderes dela e porque os poderes delas transcendem os poderes da humanidade. Ela deve ser guardada para prevenir que seja usada de maneira errada. Ela deve ser levada para a igreja da Lordis e aí a paz será mantida. Você é muito inocente, Tom, como sempre. Eu acho que realmente ela colocou uma venda nos seus olhos, você me desaponta, Tom. Bom, você sempre lutou, né? Sempre pregou aí honra. Isso não é verdade. Por que você não entende, cara? Porque ele é o Rector. O Rector não entende, a não ser que você esteja fazendo a rota dele. Se você estiver fazendo a rota dele, aí ele entenderá. Uma nação bonita que reflete os ensinamentos bonitos de Deus. Isso. Basicamente, o Rector, então, ele é uma testemunha de Jeová, né? O Rector, ele quer montar um país de testemunha de Jeová, cara. Ou um país de universal. Nossa, o problema é que ele está muito perto, cara. O que ele tem de arma? A rosa inca. 52 de poder não é tão forte. Fatos também não é tão forte. É um Salmon, mas não é tão forte, não. A não ser que pegue um cara só aí. É forte. Tá, se eu botar a arqueira ali, ela fica presa. Ah, não. Ela dá a volta se precisar. Ela dá a volta por cima, então pode. Nossa, esse set deixa ela com bônus contra dragão e com bônus contra fera, cara. Nossa, esse set deixa ela com bônus contra dragão e com bônus contra dragão e com bônus contra dragão. A não ser que ele tem de arma, ela fica presa. Vamos ver quanto é que eu tomo disso aqui, 10%? Xablau. Nossa, 76%, é 20% o bagulho? Vale a pena não, cara. É mais que 25% do HP dele. Não, vale a pena usar isso. Não, cara, deixa quieto. Vou usar mais não. Não, cara. 31% de counter, hein? Defende, amigão. Isso, obrigado. Tá, só faltou você, né? Agora só falta você. Tá, termina de encher o MP dela. Ela tem 174 MP, cara. Termina de encher o MP dela aí. É verdade, eu peguei um drop de magia. Eu não sei que magia era. Era uma magia, parece que era branca, cara. Eu tenho que ver o que que faz essa magia. Eu esqueci de ver na hora do... Que eu tava mexendo no menu. Ontem o Gaúcho tava fazendo live de montagem de mesa. Fiz um monte de backseating. Você mexe com isso, né? Marcenaria ou... Rafael. Negócio de marcenaria, né? Que você mexe. Aí o Rafael é banido pro backseating. Mas o que que ele tava jogando? Não, ele não tava jogando... O Gaúcho não tava jogando nada. Ele tava montando uma mesa. Ué, mas ele não foi banido pro backseating? É. Ele foi banido pro backseating porque o cara tava montando uma mesa. É o ban de backseating. E aí, Lucas RPG. Boa tarde. Ué. Você faz manutenção de computadores? É que você sempre compra... É, não dá pra entender, cara. Porque o Rafael sempre compra... Serra no meu link da Amazon. Lixa. Você é marceneiro? Não, eu monto PC. Como assim, cara? O Rafael sempre tá comprando lixa, serra, esses negócios, tipo... Ué, mas é normal. O cara da TI não tem que saber tudo? É, é isso mesmo, cara. O cara da TI hoje em dia tem que saber tudo isso, cara. Ué, se não for assim, não é o cara da TI. Ah, eu quero essa bota, amigão. Me dá essa bota aí, filho. Errou! Toma, socão. É um PC rústico. Isso. Nossa, eu sempre achei que o Rafael mexia com o Marcenaria, cara. Pelos negócios que ele compra. É, customiza o gabinete. Isso. Martela e lixadeira são ferramentas fundamentais pra mexer em PC. É, o menino da TI tem que ter tudo isso, né, cara? Arrumar ar-condicionado, montar móvel... É, software é o que a gente xinga, hardware é o que a gente chuta, não é o que falam? Qual que é a diferença entre hardware e software? O que você chuta é hardware. O que você xinga é software. Tá, lá vem o summon dele. O que que ele vai fazer? Você vai mirar em quem esse summon, fião? Eita! Pegou em dois? Pegou em dois, beleza. Pegou em dois, tá de boa. Se pegou em dois, tá de boa. Que bonitinho os esquilinhos, cara, ó. Sete. Oito. Nove. Ah, ele bate nove vezes. Não é tanto, não. Tom, xablau nesse mago, Tom. Tom, xablau nesse mago. Toma. Xablau, mago. Arqueira, xablau no outro mago. Não, eu não gosto do som do GBA, ô Lucas. Mas o som desse jogo é maravilhoso, cara. Eu realmente não gosto do som do GBA, mas... Tactic Zogre é Tactic Zogre, cara. É covardia. Chega a ser covardia, cara. Tactic Zogre é Tactic Zogre. Tá, fica aí mesmo, amiga. Vai fazer o quê? Dá um salamander... Salamander... Tá, fica aí não. Vem pra cá. Dá um passinho pra cá. Aí dá um salamander aqui no cantinho. Aqui. Beleza, já mata logo esse cara. Olha isso, a gente é RPGTV4VOCN. Essa minha mesa do PC aqui eu já desmontei e montei cinco vezes. Inclusive, da última vez eu achei que ela não ia montar mais. Porque ela é de 2006. Eu comprei essa mesa na época que eu comprei meu primeiro PC. É a única coisa que eu ainda tenho do PC da época que eu comprei esse PC. É essa mesa. Ela é muito boa. Ela realmente é muito boa, cara. É uma coisa que eu não quero me desfazer, porque é uma super mesa. Só que eu já desmontei e remontei um monte de vezes ela, cara. Da última vez eu pensei que não ia... Que não ia adiantar mais. Sim, a magia pega qualquer um que estiver na área. Não tem isso de amigo ou inimigo, não, Nick. Se tá na área, pega. Não tem... Não distingue, não. Tá, aqui vai pegar na parede se eu bater, cara. Então eu vou bater na bruxinha. Até porque eu vou tomar um Charminhari agora. Ivana. Bom, a Ivana não pode fazer nada, então sobe e cura a Valkyria. Porque você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então cura a Valkyria aqui. Pode ser. Ela tá com o move baixo, Ivana, por causa dos equipamentos dela. O trilho do teclado da minha eu troco quase todo ano, Bel. Porque quase todo ano eu estrago os trilhos do teclado da minha mesa. Eu troquei esse ano já, inclusive. Tanto que eu comprei um lote no Mercado Livre com um monte de trilho. Porque quase todo ano estraga. O meu ele quebra quase todo ano. Esse que eu tô usando, inclusive, não é aqueles telescópicos. Eu tava usando aqueles telescópicos. Aí quebrou, eu não tinha outro pra trocar. Desse. Aí eu comprei um normal mesmo. E agora eu tô usando o normal. Eu tô com um telescópico aqui, mas tô esperando quebrar esse. Aí quando quebrar esse, eu coloco um telescópico. De novo. Aqui é 30 ou é 35? Agora eu não sei. Agora eu não sei. Mas eu sempre compro. É 30 ou é 35? Eu tô usando o normal. Aqueles que a gaveta não abre toda, sabe? Aqueles que tem um gancho na ponta e a gaveta não abre inteira. Mas. Tá servindo pra mim. Depois que eu botei a poltrona, ficou muito de boa. Porque antes é assim. Eu costumo apoiar o meu peso no teclado. Por isso que eu tenho que trocar todo ano. Porque direto eu tô mexendo. Aí eu apoio o peso no teclado. O peso da minha mão. E aí vai forçando, forçando, forçando até quebrar. E o telescópico, ele tem a vantagem de não acontecer isso. Porque como ele abre mais, eu não preciso ficar forçando o peso. O problema é, não... Não é sempre que eu acho o dele pra vender. Aí da última vez que eu achei, eu peguei. Que é o que tá guardado. Quando quebrar esse aqui, eu uso. Tá, fica aqui. Tá um Firestorm aqui. É, então. Aqui, pra você ter uma ideia, eu tenho uma almofada, Aleph. No meu braço esquerdo da cadeira, eu tenho uma almofada. Porque direto, eu apoio o meu braço na esquerda e na direita. Como agora eu tô apoiando na esquerda, eu tenho uma almofada só pra isso. Só pra apoiar o cotovelo, pra não ficar zoando o braço da poltrona. Porque direto eu tô apoiando. Fuzoe, ó. Vamos começar bonito. Vamos voltar no grande até expor. Vamos vocês. Um abraço virtual a todos. Valeu, Fuzoe. Lembrando que não tá em a meta ainda, mas... Já entra pra meta isso daí, Fuzoe. Obrigadão. A meta não tá funcionando ainda, mas já tá na meta. Já vamos começar bonito. Valeu, Fuzoe. Obrigadão, velho. Um abraço virtual a todos. Um abraço virtual a todos, exatamente. Não zero jogos, ganhou sub. Que pena. Não é uma pessoa que interage na live. Mas valeu, Fuzoe. Obrigado pelo sub que cedeu aí, cara. Eu não gosto quando pessoas que não interagem na live ganham sub, cara. Mas valeu, Fuzoe. Obrigado pelo sub, cara. É, hashtag grande A3. O Fuzoe tá na campanha do grande A3 desde que eu zerei o 2, cara. Quando eu zerei o grande A2, que eu coloquei o grande A3 na loja, o Fuzoe começou a campanha do grande A3, velho. Eu acho que é a campanha mais antiga da live, velho. É do Fuzoe do grande A3. E eu zerei o 2 aqui em 2019, eu acho, cara. Tem uns dois anos que o Fuzoe tá nessa campanha. Defende. 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 Você não pode ganhar sub, Edgar. Você tá de sub já. Quem tá de sub não pode ganhar sub. Nossa, cara. Eu pensava. Eu pensava que o grande ia até o 5 também. Aí eu tava olhando... Eu não sei o que eu tava olhando esses dias sobre grande. É que eu falei, mano, que console que é o grande A5? Aí eu joguei lá grande A5. Você quer dizer grande A3? Aí eu fui pesquisar, só para ir até o 3, mano. Eu jurava que ia até o 5 grande, cara. Quando eu joguei lá grande A5, apareceu grande A3 no resultado de pesquisa. Eu vou... Boa tarde. Esse jogo é online? Não. Esse jogo é do GBA, cara. Boa tarde. Abre uma binha aí. Pênalti. Não dá, não dá, Gustavo. Não tem como, não. Goleirão se consagrou na prorrogação. Bonito. Bom, o Tom vai dar mais um Xablau no Meiji agora. Tchau, Meiji. Xablau, Meiji. Que cor que é a espada dela? Elemento que é? Wind, né? Tá. Wind. Wind. Deixa eu transformar a Ivana e o Wind, porque vai ficar muito boa essa espada com ela, cara. Eu não sabia. Tem o grande A3 e tem aquele grande A-Extreme, né? Que eu não sei... Eu não sei a história dele. Eu não cheguei a ver. Eu só sei que é um grande A meio diferente, esse grande A-Extreme. Tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia. Eu não cheguei a ver nada sobre ele. Tá, Ivana agora é vento. Beleza. É... Pena que eu acho que eu não mato essa bruxinha, cara. 96, não. Talvez a Valkyria mate, mas eu acho que não. Ela nem chega. Ah, tem você. Você chega. Ela chega. Pode ser. A única coisa ruim de Tactics Ogre é que não dá pra virar a câmera, velho. Tô acostumado com Final Fantasy Tactics, que você consegue virar a câmera e tudo mais. Tactics Ogre não dá, não. Tá, a bruxinha morreu. Então, agora tem quem? Ah, esqueci de você, né? Tem um cavaleiro, tem outro cavaleiro. Tem um cavaleiro. Tchau. Tem um cavaleiro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, a Valkyria sofre com essa summon, cara. Tchau. 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 Mas não vai voltar não Quem ganhou o sorteio? O Moon O Moon vai poder escolher um jogo pra entrar na agenda Não sei O pessoal tá mandando sussurro pra ele Eu não sei se ele já bloqueou o povo Tem a galera mandando sussurro pra ele Escolhendo o jogo Não sei quem já ele bloqueou Ah é, o Moon já deu uns 20 ban hoje Gente, olha aí É, o Moon falou que escolhe pra quem for lá e doar 50 subs no canal dele Se você for lá e doar 50 subs pra ele Ele falou que deixa você escolher o jogo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acontece, Gustavo. Ainda tem a Inglaterra, né? Ainda temos a Inglaterra, né, Gustavo? A Suíça ainda... Apesar de gostar muito, o time dela é muito fraco. Eu gosto muito da Suíça, mas o time dela é muito fraco. A Inglaterra é daqui a pouco, inclusive, né? Daqui a pouquinho é a Inglaterra, né? Quatro horas. Tchau, tchau. É, Bélgica... Ah, é Bélgica e Itália? Nossa, pensei que era Inglaterra. Ah, é, hoje é o primeiro dia da semifinal. Amanhã tem dois jogos. Amanhã eu vou conseguir assistir um pouco. Hoje é o primeiro dia das quartas de final, né? Eu achei que hoje era o segundo dia, já. Eu achei que hoje era o segundo dia. Ah, 119. Fica aqui. Você nunca comeu chocolate Suíço? Você nunca comeu Milka? Nem Inglaterra, diga. Eu não gosto. Eu não gosto. A Sandra ama. Eu não curto, não. Cerebral, bem-vindo de volta. Lindit, a Sandra ama. Eu vi zoando com ela. Tipo, ah, você gosta do chocolate Lindit? Se liga, Sandra. Não tem moral, não. Você gosta do chocolate Lindit. Milka tem... Milka tem... Não, não sei. Porque tem o Milka brasileiro, mas o Milka original, eu acho que é suíço, cara. Tira três a mais, vai. Tira o 81, bora. Ah... Ah... Um HP, cara. Tá, então eu vou ter que matar com o Ninja. O Milka é. O Milka é a embalagem roxa. O Lindit, o normal mesmo é vermelha. Lindit que via com licor é umas bolinhas, não é, ô Sushi? Ah, esse é o melhor que eu posso fazer. Comandante Laçante, boa sorte. Ó, ele ganhou o emblema de matar 25 caras. Esse emblema é muito bom, cara. Ele apavora inimigos que estão três painéis de distância. Ele é muito bom, esse emblema. É muito bom. Eu acho que só o Tom, o Ninja e a Eufraer tem esse emblema no meu time. Lens de manga? Nossa, Sushi, processa a sua chefe porque ela te deu um chocolate bom, cara. O Edu gosta de manga. O Edu chegou pra mim esses dias e falou, Tom, você já tomou aquele Monster de manga? O E-TNT de manga? Aí eu, não, eu vou comprar. Ele falou, é o melhor, Tom. Compra, você vai ver, é o melhor. Aí eu comprei e não gostei. Aí ele, como assim se eu não gostou, Tom? É o melhor, cara. Eu falei, não gostei, velho. Eu não gostei não, cara. Rector, me diga a verdade, Rector. Você, intencionalmente, estava me enganando? Eu nunca quis, nunca planejei fazer isso. Eu realmente planejava te contar se fosse necessário. Não me entenda mal. Lembre-se, você é aquele que saiu do time. Nossa, ele me bate 17 e toma 103, cara. E é porque eu sou de nível mais baixo que ele, velho. Não, eu não curto manga, não, cara. Eu não curto, não. Não, eu não curto. Você experimentou achocolatado com pouco quick morango? Achocolatado de morango? É isso, Edgar? Se for isso, não. Eu já fiz uma vez aqui em casa. Mistura de achocolatado com aquele italac de morango. Porque eu acho o italac de morango melhor que o quick, cara. Eu acho o italac de morango maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho ele muito melhor que o quick. Agora, eu nunca experimentei... Um achocolatado de morango. Com morango, no caso, não. Que vende assim e tal. Não experimentei, não. Também não gosto de manga. Prefiro anime. Isso, Rafael. Exatamente. Tá, falta quem? A Euphraer. A Euphraer é caótica. Ah, ela é caótica. Como você é caótica... Tem alguém no 23 aqui que você pode bater? Deixa eu ver. No Tom. Aí você já upa. Bate nas costas do Tom aí, vai. Você é caótica mesmo? Ah, então. É o que eu falei, Edgar. É exatamente o que eu falei. É bacana. É bacana. Aquele italac de morango que eu tô falando... Eu acho melhor que o quick, cara. O italac de morango eu acho melhor que o quick. Tá, como é o último hit, eu vou aproveitar e fazer um xablau aqui. 213. Descanse em paz, Richter. Nunca gostei de você mesmo. Safado. Traíra. Cólera do dragão! Não, pera. Sua força cresceu além das minhas expectativas. Tá, eu ganhei o Warp Ring. Eu tô cheio de item bom, cara, pra equipar. Pass off to the cup. Dragon Shield. Petrifying Cloud? Isso é interessante. Meu goth. Meu goth. Dragon Helm. Bom. Olha só pra isso. Ué, como assim? Parece que essa lança foi criada por Deus. Vamos, Richter. É uma lança normal, véi. Você achou mesmo que eu tinha pego a lança divina? Você foi enganado. Era só um rumor, Richter. Mas, Tom, por quê? Foi estranho demais. Berevra, que tinha a lança sagrada roubada, me disse sobre o templo onde ela tava escondida. Mas, quando eu cheguei, a lança não tava mais lá. Era óbvio que outra pessoa já tinha ido lá e pegou a lança. Ué, você tá falando que alguém já tá com a lança? Eu não faço ideia. Eu nunca ouvi isso, cara. Escuta, Richter. Você sabe, né, Richter? Você estava naquele templo com seu pai há 15 anos atrás, Richter. O que você tá falando, véi? Não havia nenhuma lança no templo. Ao invés disso, eu encontrei isso. Um brasão de rosa branca. Que é... O brasão da família Laçante. Pense, Richter. Você esteve numa praia, num templo pequeno, numa praia perto do Sotavento. Ué, mas... Ué, mas... Eu tava lá? Como assim? Comandante Laçante, recomponha-se. Não seja enganado pelas palavras dele. Malícia? É perigoso aqui, Malícia. Vá. Malícia? É você, Malícia? Ríctor? Ivana? Do que vocês estão falando, gente? Vocês falam como se tivesse alguém aqui? Como assim? O que há de errado com vocês? O que você tá falando? Essa é minha noiva, Tom. Há 15 anos atrás, nesse castelo, nós... É, pera. Malícia? É, isso mesmo. Aquela praia, aquele verão, nós estávamos... Comandante Laçante. Lembre-se. O que você tá vendo, comandante? Quem é você? Você não pode ser Malícia. Ríctor, cuidado, é uma ilusão, Ríctor. Eita. Zirigdum. Nossa. Vamos, comandante Laçante. Cripta, isso. Essa cripta, eu tenho que lembrar onde é que tá a desgraça do anel. Tem um anel nessa cripta que eu preciso pegar, eu não lembro aonde. O Ríctor tá aí? Ivana, que lugar é esse, Ivana? É uma cripta para os membros da família Batral. Nossos ancestrais estão dormindo aqui. No entanto, o tio Nerys ordenou que o lugar fosse selado depois que meu pai morreu. Aquela era minha irmã Malícia. Aquela garota? Eu percebi uma semelhança entre vocês. Mas é impossível. A minha irmã Malícia morreu há sete anos atrás. Eu não acreditei nos meus olhos quando eu vi a Malícia. Eu sabia que não era ela. Não tem como ser ela. Então é aqui que tá a lança escondida? Vamos rápido. Tô preocupado com o Ríctor. Comandante Lassante. É isso mesmo, comandante. Aquele verão nós estávamos... Aquele verão, um fragmento sombrio na praia, com você. Comandante, lembre-se, comandante. Lembre-se das coisas ao redor. Tudo o que você viu lá naquela época. Lembre-se. No castelo eu dropei. Era você. Todo esse tempo que eu estava buscando. Humano, a lança sagrada é minha. Volte. Devolva para mim. Quem é você, afinal? Deixa eu ver. Mata, beleza. Tranquilo, Nath. Boa saída pra ti. Boa sorte aí, Nath. Obrigadão pela presença. Boa saída aí. 41, né? 41, né? Pode ser. Tá, eu curo ela Ou eu curo o Tom O Tom tá bem mais forte, então eu vou curar ela Olha o Raffle, povo Resgatado pelo Fuzoe E a Wincent RPG, TV, H Não, FH, ZBG Falta quem? Ah, falta o Arlock, né? 81 81 81, tá E você? 8 Tá, então vem cá, cura logo ela Enche logo o MP da Healer Pra ela ter MP tranquila até o fim da luta E agora só faltou ele Ah, pega no Tom Aqui pega nela Tá, eu preciso tirar De algum jeito que não pegue Acho que é aqui mesmo É Aqui Bom, tem que pegar 3 hits nesse cavaleiro, cara Vai pegar? Não vai pegar Mas vamos arriscar Tem que pegar 3 hits nesse cavaleiro pra matar 1 1 2 No de baixo Ah, sério O jogo Oh, jogo Oh, jogo Jogo Era só pegar mais 1 no de baixo O jogo Oh, jogo Lá no status Dizem que corrigiram Mas continuam sem conectar É igual eu, Aleph Lembra naquele dia que eu tava tentando logar e não conseguia? Que no status ficava falando que corrigiram e eu só consegui no dia seguinte? Lá no status falando Ah, tá normal já Naquele dia de manhã que eu tentei fazer live e não consegui Então Lá no status falou que tava normal já E não ia Foi, foi sim Deixa eu só atualizar aqui Vai lá, Aleph Boa live pra ti Esse vídeo está indisponível Muito bom, cara Não foi, não Esse vídeo está indisponível pra você Muito bom, cara O Aleph me baniu da live dele, cara Nossa, ele vai dar mais 104 MP Ah, pra ele? Pode bater, oxe Tranquilo Nossa, meu cabelo tá doendo agora, velho Por causa da toquinha Por que o jogo tá em câmera lenta assim? Porque ele é lento assim, cara Aventura, povo É, mas o Aleph conseguiu abrir live Abriu lá Abriu a live do Aleph Tem um cara de pinguim na cabeça fazendo live no seu canal, Aleph Deve ser por isso Ainda bem que aqui não tem ninguém de pinguim na cabeça, cara Tem que ver isso aí, Aleph O cerebral falou que tem um cara de pinguim na cabeça fazendo live lá, cara Toma cuidado, Aleph Tá, eu já vi aqui, não é? Aqui, não é? Vamos ver desse lado aqui Pode ser Não vai ser perfeita essa summon, não? Mas pode ser Não vai ser perfeita essa summon, não é? Ah, era ali, tá Então é aqui que tava o anel Beleza Então é aqui Então é aqui Tchau, tchau. Ah, ela tá com 25, né? Ah, será que você mata? É, esses são os summons, Edgar. Tem 4 summons até agora. 37, mata, beleza. 56, 21, tá? Ele tá sem MP, então vai pra ele. Ah, ela tá sem MP, então vai pra ele. Ah, ela tá sem MP, então vai pra ele. Ah, ela tá sem MP. Amém. 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 Nossa. Ah não, pegou em dois, beleza. Achei que ia indo só na Hiller, mas não, pegou em dois. As aventuras me odeiam hein? As aventuras não te odeiam, ô Cesar. Não se sinta exclusivo. As aventuras odeiam todo mundo, cara. Mas não, eu não te bani da aventura pra você não ganhar mais, Cesar. Eu nunca fiz isso com ninguém e não faria de novo. Finalmente, agora está tudo certo. Fred, você mexe com aquele... Como é que era? O Edgar tinha perguntado. O Edgar tinha perguntado um negócio de suporte que eu acho que é o aplicativo que você mexe aí. Um dos aplicativos que você mexe. Ndesk, você mexe com isso, Fred, ou não? Não. Ah, não. Então é só o Peters mesmo, Edgar. O Fred não, é só o Peters mesmo. Tá, vamos lá causar 130 nele pra já ajudar. Porque o Warlock é muito chato nesse jogo, cara. Essa magia dele não tem outra coisa. Ela é bugada. Não tem como, cara, ela ser desse jeito. Não tem como a magia tirar 8 MP dele e encher 100 do amigo, cara. Não faz sentido. Ele perde 8 MP e enche 100 do amigo, cara. Não faz sentido. Tem que ser bug. Eu não aceito que isso não seja bug, cara. Não tem como a magia tirar 8 MP. Eu também não aceito, cara. Onde estou a prender? Boa sorte aí agora É tipo impressora Você nunca pode falar que você entende de arrumar impressora Falou que você entende de arrumar impressora Seus tios, seus primos, seus sobrinhos Todo mundo que você nunca viu na vida Vai começar a aparecer Cara, minha impressora tá com problema, dá um help aqui Eu não sei o que tá acontecendo Dá um help na minha impressora Boa sorte aí agora Tá, ele tá com 7 HP Se não bater na tumba Ah, passou, beleza Não bateu na tumba, ótimo Esse negócio de tecnologia Não é pra mim, quem disse isso? Isso, muito bom, se saiu bem, é isso aí Nossa, a Ivana tá no meio, cara Aqui vai só no Hector Ah, pode ser, vai tirar só 100 Não vai tirar 100, vai tirar 70 só Pode ser Ou eu podia... É, eu podia E eu não... É, já foi Nossa Nossa, tirou 30, cara 40 Tirou 40 só É que já valeu em bom Tá, falta o Arlock e falta você Ela tem 30 MP e você tem... Ah, você tá muito longe também Vem pra cá Essa magia, essa Fluid Magic não tem como não ser bug, cara Você gasta 8 MP pra recuperar 96, cara Do amigo Não faz sentido Não tem sentido, cara E nem dá pra falar que tá abusando Porque o inimigo usa isso direto também Então não dá nem pra falar Ah, o Tom tá abusando disso O inimigo usa isso direto, cara Direto Inclusive tinha esse Warlock fazendo isso com o Hector Usando isso no Hector direto Encheu o MP do Hector assim Bom, falta 3 inimigos e o Hector Vai se curar? Vai se curar? Vai curar, olha só Que bom Tchau, tchau Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha o boss povo Outro Flare 93 e ela 130, tá Então bate no bicho Ah, ele bate de lado, pode ser Tá, antes de mais nada Chega aí Ele tá virado pra trás, né Aqui, aqui dá Ótimo Olha lá, são muito bonitinhas Olha os cachorrinhos atacando, cara Muito bonitinhas Começamos, cara, desse joguinho 9 HP, né No 22, 23 23, 23 23, 23 Tudo 23, cara É, então qualquer um que matar Vai ser de boa Vem cá É, o Salmon, Salmona, Salmoninhos Exatamente Cara, se esse jogo fosse mais rápido, cara Ele, ele tinha uma boa chance De ser o meu preferido, cara É uma pena que ele é muito lerdo, cara Se ele fosse mais rápido, olha 170 Pode ser, pode ser 170 Meu patrão ganhou 500 reais Num bingo me deu 100 reais Ó, aí sim, Edgar O que que você vai fazer com 100 reais, Edgar? Pensou se o seu chefe ganha na Mega Sena? Ó, aí Você tinha aéreo, PJTV, O4, GAB Tá, tem a Ivana Ela chega por trás Beleza Minha dúvida era se ela chegava atrás desse carinha Ah, Ivana 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 Vamos conversar, Ivana Você tá com uma arma boa Você tá Ivana Você tá no mesmo nível do cara Por que que você só vai tirar 23, Ivana? Se liga, Ivana Você deixou o inimigo com um HP, Ivana Você tá pensando que você é o Sephiroth, Ivana? Pra deixar o inimigo com um HP? Você tá pensando que você tá jogando Final Fantasy, Ivana? Ó, Ivana Se liga, Ivana Se liga, Ivana Vamos lá Terminou o trabalho dele, arqueira Isso Obrigado Curso Tá, só sobrou Richter e a Valkyria. É meio estranho um demônio curando uma Valkyria, né? Não faz sentido, mas... Um demônio curando uma Valkyria não faz muito sentido não, mas fazer o que? Ué, mas a Sony decidiu parar de vender jogo digital de PSP na PS Store do 3 e do Vita. E agora a Sony decidiu voltar e continuar. Voltar não, que ela não parou. Decidiu continuar vendendo jogo digital de PSP no Play 3 e no Vita. Ou seja, vocês podem comprar, gente, o Tatic Zogre de PSP no Play 3 aí, ó. Que stonks. Vale a pena, cara. Melhor Tatic Zogre da história. Tatic Zogre do PSP dá pra comprar no Vita e dá pra comprar no Play 3 aí, ó. Melhor Tatic Zogre da história, véi. Pra mim, né? Melhor Tatic Zogre da história é pra mim, né? Pode ser. Mata logo essa Valkyria chata. Logo, logo, o Eric ganha o emblema também de matar... Se ele já não tem, né? O emblema de matar 25 inimigos. É, ele não tem ainda, não. Ah... O Tatic Zogre de PSP, o Ezio. É porque a Sony, ela tinha decidido tirar todos os jogos de PSP da história do Vita e do Play 3. Aí agora ela voltou atrás e decidiu destirar. Quem é você? Por que você se disfarçou da minha irmã? Ela queria viver como a irmã dela. Livre pra escolher a vida que ela desejava. A inveja dela foi o meu sustento. O coração de uma garota que sofreu a doença, que tinha medo da morte, me chamou. E ela realmente desejava virar uma. Chega! Você tá só tentando nos confundir. Ela morreu de uma doença. Esse foi o destino que Deus deu a ela. E por causa do que eu amava, eu nunca esquecerei que você está usando a imagem da malícia pelos seus próprios feitos malignos. Akatsushiro, bem-vindo de volta. A versão de PSP é a versão do SNES e do Play 1 melhorada, Osurlens. Imagina a versão do SNES e do Play 1. É um remaster barra remake. Você imagina uma qualidade gráfica maravilhosa como aquela que era do Play 1. Com aqueles efeitos de luz que o Play 1 conseguia. A chuva parecia chuva mesmo. Tinha raio assim no meio dos mapas. Tem um esquema muito bacana de aprender habilidade. É o melhor Tactic Zogre pra mim. É o mesmo Tactic Zogre do SNES. A história, no caso, é a mesma do SNES. Só que ele tem umas diferencinhas. Mas a história em si é a mesma história do Super NES. Não muda nada. PSP é maravilhoso, cara. O jogo é maravilhoso. Sem contar que ele tem um negócio muito legal. Depois que você zera, ele libera um esquema que é tipo um New Game Plus. E aí você pode voltar no jogo nas decisões que você muda. Tipo assim, você tinha aquela decisão de queimar a vila do começo do jogo. Aí você pode voltar naquele ponto e fazer o outro caminho sem precisar reiniciar o jogo. Sem precisar puxar um outro load. Então você consegue fazer todas as histórias sem precisar ficar reiniciando o jogo. Que eu acho maravilhoso isso, cara. Eu acho genial isso daí. Você não precisa ficar se matando reiniciando o jogo. Nem puxando o save antigo. É só você voltar lá na parte... Ele te libera uma opção. Então você voltar exatamente na parte da escolha e você pode fazer outra escolha. Aí você pode ir fazendo todos os caminhos. E ele te mostra em quais partes do jogo tem caminhos diferentes. Conforme você vai jogando, ele vai mostrando uma timeline. Tipo, ó. Essa daqui levou pra cá. Essa daqui levou pra cá. Essa daqui levou pra cá. E aí ele fica mostrando que tem um outro caminho que você não fez. Aí você pode voltar nesse capítulo. Em vez de fazer o caminho de cima, você faz o caminho de baixo. É muito bom, cara. Isso é muito bom. E olha que é assim. O do Super NES, que era o do PSP, que é o mesmo jogo, né. Já era o meu favor... É o do Play 1, perdão. É a mesma versão. Já era o meu favorito. Depois que eu vi esse daí, cara. Você tá maluco. É o favorito do favorito, literalmente, cara. É muito bom. Eu também. No SNES não, porque eu nunca joguei. Eu joguei o do Play. Que é o mesmo jogo, como eu falei. Do Play 1. Eu tinha vários saves também. Eu tinha vários e vários e vários saves. Tanto que eu falei que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, cara. Tipo assim, de tudo que eu joguei na minha vida, tirando o MMORPG, ele foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Joguei demais aquele Tactical Zog. Tá, só falta o Tom. É ele mesmo que vai pro Rictor. Chega aí, Rictor. Vamos conversar de novo. O Tom já te matou da outra parte. E o Tom vai te matar de novo agora. Mas eu quero aproveitar pra torrar a MP. Chega aí. Vamos lá. Vamos lá, Tom. Cólera do dragão. Ó. Dragão nascente. A espada e a caneta ele ganhou. O Arp Ring. Bom. Ótimo. Coling self, não. Cólica do dragão. Isso. Cólica do dragão. E que desfatos? Olha, eu ganhei a summon do Rictor. Eu só não sei se alguma das minhas meninas pode usar. Acho que não pode. Exploração de caverna. Olha, liberou mais uma parte de quest. Mais uma missão de quest. Esse coração me nega. Submeta-se a mim. Retorne o que é meu por direito. Ele vai ser banido por gritar com o Caps Lock. Não vou deixar você controlar meu corpo. Rictor. Nossa. Quanta idiotice. Humano inútil. Se você tivesse me aceito, humano. Você teria ganhado imortalidade. Um poder inimaginável. E terminar o seu sofrimento. Eu não estou preso pelas leis desse mundo. Tente o quanto vocês quiserem. Vocês não podem sequer me arranhar. Ué, quem é você? Vamos só dizer que eu não sou muito diferente de Deus. Filho do homem, eu tenho uma missão pra você. Meu corpo ainda está preso por um selo antigo. Leve o fragmento sombrio para o norte e quebre o selo. Isso barra o meu acesso a esse mundo. Você está maluco? Você acha mesmo que eu vou fazer isso por você? Por que não? Eu conheço a verdade. Eu sei que você está desejando muito poder. Eu posso te dar qualquer coisa que você deseje. Muitos homens morreriam sem conseguir ver os sonhos realizados. Será que existe algum motivo para você negar o seu destino, humano? Você pode ser livre dessa prisão que você chama de corpo. O que você quiser será seu. E tudo o que você perdeu será recuperado. Você é o escolhido, humano. Olha que a proposta é boa, hein, cara? Eu não quero nada que venha de você. Se realmente tiver algo que eu queira, eu vou encontrar eu mesmo. Agora, saia da minha presença, seu demônio. Eu aceitarei essa missão aí. Então esse aqui é o fragmento da Lodicolnes. Eu nunca imaginei que estaria aqui. Tio Naris! Ele é o Lord Naris? Bem-vindo ao meu castelo, Ivana. Bem-vindo ao lar. Mas como você pode realmente fazer parte de tanta idiotice nesse castelo? Quando chegar a hora, eu vou te receber muito bem na minha família. Aquele que faz o que eu peço. E tudo será consumido pelas trevas. Tenha fé em mim, ó. Não te desapontarei, meu Lorde. Lord Naris, se me permite... Rektor! Eu sabia que você ficaria forte. Não se esforce demais, cara. Escute, Tom. Um verão aí, há 15 anos atrás, eu vim para Hananculus com meu pai. Eu costumava brincar com uma garota chamada Malícia, a filha do Lorde que viveu nesse castelo. Um dia, nós encontramos um fragmento negro na areia dentro de um pequeno templo na praia. Eu mantive aquele pedacinho dourado como meu tesouro, mas alguns dias depois, eu acabei derrubando no castelo. E realmente, eu vi desaparecendo nas trevas lá de baixo. Mas ela disse que tinha caído numa crípita. Aí eu fiquei... numa crípita? Eu fiquei com medo de ir atrás e pegar. O verão terminou e eu voltei para Félix com meu pai. Logo depois, eu já tinha esquecido completamente disso. Mas... O que tinha tão importante nesse fragmento, cara? É um pedaço da lança sagrada, Longiconis. Quando Shahr possuía o meu corpo, eu realmente descobri o propósito. Ele só tinha ódio no coração dele. Totalmente contra os humanos. E ele quer retornar a esse mundo. Mas, ainda assim, o corpo dele está descansando dentro de uma parede de gelo. A lança sagrada é a chave. Por favor, encontre o local de descanso eterno e mate esse demônio maligno antes que o corpo dele ressuscite. Beleza. Deixar comigo. Não fale. Guarde sua força. Tom. Tom, eu queria viver como você, Tom. Livre. Queria que nós fôssemos amigos. Tom, chegou a ver o Commander Root? Não, Edu, vi não. Não vi nada, não. Eu anotei só, mas eu não consegui ver nada. Nem ontem, nem hoje. Ontem eu fiquei sem internet o dia todo. E aí, hoje, eu já vim pra live. Eu liguei o PC e já vim pra live. Tá anotado aqui no caderninho pra ver depois. Então, e as tropas dele, depois de seguir Richter Laçante para Hananculus, conseguiram, eventualmente, forçar a rendição do castelo de Ostoria. No castelo, teve uma mudança nos eventos. Os rumores que falavam sobre a morte do Lord William e da Lei de Malícia ter sido possuída causaram um pouco de pânico entre o povo. No entanto, o povo supersticioso de Hananculus deu uma boa recepção bem calorosa para o Tom e os camaradas dele, que exorcizaram o mal, o espírito maligno do castelo. E Vanna Batral, a filha mais antiga, filha mais velha do antigo Lord William, ajudou a acalmar o medo das pessoas. Tom e os camaradas ficaram no castelo de Ostoria. Estavam buscando Naris e pesquisando a história da ilha, os Batraals e a lança. Tom, ele realmente ficou pistola com a morte do amigo Richter. No entanto, se o pai do Richter, o Duke, descobrir sobre a morte do Richter, ele certamente vai tomar algum tipo de ação. O Tom está ficando sem tempo. Enquanto isso, um novo ano começou. Em um dia de inverno, sobre um raro céu azul, Tom conseguiu descobrir os paradelos do Lord Narys e começou a caçada a ele. Narys, correndo com o fragmento da lança e com a ajuda daquelas gêmeas peculiares, a lança que perdeu o poder e tudo mais. Tom foi para as montanhas de neve, ao norte, para solucionar os mistérios. Ninguém sabe o que espera lá. Botar de Dan. Ivana, nos diga o que você sabe, Ivana. Meu pai morreu há 15 anos. Lá no fim... Bem no fim do ano em que as tropas de Lodis chegaram a essa ilha. Naquela época, minha avó cuidava de mim. Mas eu voltei para o castelo depois de ouvir que o meu pai tinha morrido. A minha mãe não sabia muito sobre políticas e a minha irmã também era muito jovem. Ela não teve nenhuma objeção em o meu tio virar Lorde. Então nós saímos do castelo e fomos para uma vila no país. No continente. Ué! Você disse que a sua irmã morreu, né? É isso aí. Quando ela tinha 13 anos, ela morreu de uma doença. Exatamente como o meu pai. Ela também tinha saúde fraca. Doutores nos disseram para não esperar que ela vivesse muito tempo. Antes de virá-lo Lorde, o tio Narys parecia realmente forte e inteligente. E aí nós descobrimos que ele realmente só estava procurando poder. Enquanto eu era uma cavaleira do castelo, ele pediu em mais de uma ocasião. Ficou perguntando se eu sabia alguma coisa que tinha sido passada na família. Ele deve estar falando da lança, né? Provavelmente você está certo. Parando para pensar agora. Quase na mesma época, começaram rumores a circular. As pessoas diziam que o meu pai tinha sido assassinado. Se eu tivesse minhas próprias suspeitas... Não, eu tive minhas próprias suspeitas e aí eu... Parti e saí das tropas de Hananculus. E eu já te contei lá no começo tudo o que aconteceu sobre isso, depois disso. Você conhece aquelas duas magas? Não. Mas o meu tio deve ter algum motivo... Para realmente ter dado essas posições de importância para elas. Bom, tem muitas coisas para fazer ainda. Agora nós ganhamos o controle desse castelo. O que você vai fazer, Ivana? Ué, se o meu tio realmente se juntou às trevas... Eu tenho que ir atrás dele e tentar pará-lo. Nossa! Bem-vindo de volta, Master. Eu entendi. Eu quero que você fique e... E ouça os reports. Você já jogou Horizon Zero Dawn? Não. Zelda Breath of the Wild? Não. Nenhum desses dois eu jogo ou jogarei, Dunlite. Nunca joguei, nunca jogarei. Não são jogos que me interessam. Bom, vamos lá. O que vocês têm para reportar? Sim, senhor. Depois de pesquisar na biblioteca do castelo, nós conseguimos descobrir vários documentos que chamaram nossa atenção. Assim como a genealogia dos Batraus. Nós descobrimos que tinha um membro da família chamado Lúcio, e que teve uma criança com uma mulher chamada Selena. Lúcio, ele é aquele que Berevra se apaixonou, né? Então, provavelmente, o que o Richter disse era verdade. Logo depois, o filho dele virou Lorde e realmente gravou umas informações bem interessantes no livro. Ele escreveu que a lança sagrada que foi dada às sereias por Deus era uma lança negra sombria bonita. No entanto, ninguém sabe aonde ela foi. Um cavaleiro que ficou no castelo deu um pouco de folclore da região para a gente. De acordo com a lenda, essa ilha foi feita por Deus mesmo para servir como prisão. Prisão? Mas por quê? Ele falou de um anjo cheio de pecado, que dorme numa montanha ao norte, na parte norte da ilha. Bom, as montanhas são onde Deus desce para o mundo, a fronteira entre o céu e a terra. Essa ilha é o lar de um lugar tão místico mesmo. Bom, de qualquer forma, vamos lá para esses campos aí do norte. É, mas é Tatic Zogre, Lucas. Não existe Tatic Zogre e Ogri Battle curto. Todo Tatic Zogre e todo Ogri Battle, você vai umas 20, 30 horas tranquilo. Eu tô com 40 horas já, cara. O Arcanjo Lendário. Por que ele traiu Deus? É engraçado o Master. O Master, ele ama a história de Tatic Zogre. E ele odeia o Tatic Zogre por ser tático. Ele queria que fosse um RPG de turno, Tatic Zogre, porque é tático e ele não quer, porque é tático. Ele não gosta de jogo tático. E ele ama a história de Tatic Zogre. Bom, talvez tenha sido muito pra ele. Ele pode ser, realmente, ter sido o mais perto de Deus. A existência mais brilhante. Anjos, aqueles do céu, enviados pra terra pela vontade de Deus para mediar entre Deus e os humanos. É dito que eles lutaram junto com os humanos durante a lendária Batalha do Ogri. Onde você ouviu isso, cara? Durante o meu treino como oficial. Nós nos disseram, nós fomos ensinados, que os anjos são mensageiros que entregam a palavra de Deus. Mas por que teria um anjo preso nessa ilha, cara? Por que ele desobedeceu as ordens de Deus? Sibio, você voltou, Sibio? Olha! Anjos devem obedecer as ordens de deuses. Se fizer qualquer coisa contra isso, é um pecado. E a punição recebida para uma ofensa dessa é cair do céu. Descender na terra não significa nada além de perder todo o poder e a beleza. Deve ser realmente a maior punição e mais vergonhosa que os residentes do céu podem receber. Deus amava as pessoas e ordenou os anjos a lutar por eles. Mas um anjo não quis. Eleanor? O anjo amava Deus. E ele queria realmente que Deus o amasse tanto quanto ele amava humanos. Aonde que nós já ouvimos essa história? Ah, é na Bíblia, né? Cheio de fúria, cheio de inveja, ele começou uma rebelião para chamar a atenção de Deus. Mas por causa disso ele foi expulso do céu. Esse é uma história que era contada e era conhecida muito bem por qualquer criança antes da reforma. É o Lucy! Isso, ele tá... Ah, ele não tá aqui, ele tá ali em cima. Eu tenho uma pelúcia do Lucy, tá ali em cima no cantinho. Ela não tá aqui. Ué, esse anjo invejava a gente? É isso aí. A inveja dele transformou o coração em sombreu. E aí Deus o selou na terra do gelo eterno. Sem ele conseguir escapar. E acabou sentenciando a uma eternidade de arrependimento. É exatamente igual a história que a gente ouviu aí mais cedo, né? Lembra daquele que tomou o controle do Richter? Então. Lord Batral tinha inveja do irmão. Richter invejava eu também. E tem uns streamers da Twitch que invejam o Tom aí, mas eu não vou dar nomes. E olha que nem tem motivo pra isso, né? Por que as pessoas invejam outros? Comparar-nos a outros é o mesmo, é o único jeito de medir a nossa existência. Eu ouvi que a palavra longicolnes originalmente significava longhorn. É, faz sentido. Um chifre negro fica mais, cabe melhor assim. É mais legal do que um ralo brilhante de um anjo pra um anjo caído. Tipo, combina mais com um anjo caído ter um chifre negro do que um ralo de anjo, né? É, você tá indo pra montanha no norte, né? Bom, eu consegui realmente voltar a tempo. Eu fico feliz. Eu quero ir com você de agora em diante. Opa! Eu não posso deixar. Eu não posso te liderar. Não? Vambora. Eu esperava que você voltasse, né? Vambora. Por favor, entra pro time. Opa! Perdão por ter demorado tanto. Tudo bem. Eu realmente esperava muito que você voltasse. Eleanor? Você não sabe nada sobre o seu nascimento, Eleanor? Nadinha. O mais longe que ela consegue se lembrar é quando ela viveu em Só Tavento. É aquele lugar... Como é que tá o clima aí? Só tá vento. Mas tá chovendo? Não. Só tá vento. Mesmo berevra... Rara... Ela, tipo... Ela nem lembrava direito de berevra. Mas por que você tá perguntando isso de repente, Sibio? Tem algo de errado? Não, não é nada. É... É... Pergunta idiota que eu fiz, né? É. Tá, liberou um negócio aqui. Liberou um negócio aqui. E liberou um negócio aqui. Rebanada! Ó! Muito bom. Rebanada. Tá, vamos salvar, porque faz um tempinho que... Ah, não. Eu salvei depois da luta, né? Olha lá. Tô com 48 horas, cara. 48 horas já. Tá, não vende nada novo. Apesar que eu não vou comprar nada novo, cara. Se eu comprar alguma coisa... É... Essa botinha. É... Tactic Zogre, ou Acknight? Ele funciona assim. Dependendo da sua resposta, a história do jogo muda completamente. Só que no final ele sempre leva pra três finais. Três finais básicos. Quase todo Tactic Zogre tem três finais básicos. É um final bom, um final ruim, um final mais ou menos ruim. É tipo um final bom e dois final ruins. Só que um dos finais ruins não é tão ruim. Aí dependendo da sua resposta, dependendo dos personagens que entrarem no time e tudo mais, a história separa. Só que acaba no final levando pro mesmo lugar. Tipo assim, lá no começo eu fiz um caminho que a Ivana entrou pro time e agora a Sibyl entrou pro time. Só que tem... Eu lembro da outra vez que eu joguei, que eu não zerei, que eu tinha o Orson no time e eu tinha o Richter no time. Eu não lembro se o Richter entra ou se o Richter ele ficava de guest, mas ele tava junto. E a gente matou o Orson no começo da live hoje. Então assim, a história é diferente dependendo dos personagens. Muda um monte de coisa, só que no final meio que leva pro mesmo lugar. Ela leva pra um... Alguma parte do jogo que vai te direcionar pro final. O Tactic Zogra original do Super NES, ele tem muito disso. Você, logo no começo, você tem que tomar uma decisão que te ordenam a queimar uma vila inteira, cheia de idoso e de mulheres. Porque eles estavam atrapalhando na guerra. Se você não queima, você vai pro caminho caótico. Porque você não tá seguindo regras. Você é obrigado a fazer isso porque é uma regra que você recebe. Se você não queima essa vila, você vai pro caminho caótico. E aí tem uma personagem, que é a Lozer, que é a minha arqueira favorita da história. Qualquer arqueiro que você imaginar, a Lozer é a minha favorita. Ela vira o capeta, porque é a vila dela isso daí. E se você faz pro caminho e não queima a vila, ela vira sua inimiga. Só que depois ela consegue ver que você realmente não queimou. Ela acha que foi você, mas não foi. Aí ela entra pro seu time. E eu zerei o Tactic Zogra praticamente só com ela. Porque ela é muito boa. Ela é muito roubada. É a única arqueira que realmente é roubada no Tactic Zogra pra mim. E... Por exemplo, tem um Berserker, que é o Zapan. Que se você for bonzinho, ele não entra no seu time. Se você for maligno, tipo assim, você queimou a vila. Aí ele fala, tá, eu gostei desse cara. Aí ele te enfrenta um monte de vez lá e uma hora ele entra pro seu time. E ele é inimigo em várias telas. Só que dependendo do caminho que você fizer, ele vira seu amigo. Tem o Vice também, que é outro personagem, que ele era o seu melhor amigo no jogo. Se você queima a vila, ele fica revoltado e sai do time, porque ele não aceita que você tomou essa ordem. E se você não queima a vila, ele fica revoltado e sai do time, porque ele fala que você é muito fraco e não seguiu a ordem. É... É tipo isso. Então, assim, dependendo das respostas, você vai direcionando. É isso que eu gosto em Tactic Zogra, cara. Porque, tipo assim, eu zerei sei lá quantas vezes o Tactic Zogra do PSP ou do Play 1 e toda vez com caminho diferente. porque você vai e vai mudando vários caminhos conforme você vai jogando. Personagem que é inimigo num caminho vira amigo em outro caminho. Personagem que é o capeta de um caminho do outro lado. Ele é o capeta, mas ele é seu aliado. Então, é muito legal isso. Tem personagem que só entra se você fizer... Tipo assim, tem um personagem que é... Eu não lembro quem que é. É o... Eu não lembro o nome dele. Ele é um swordsman cego. Eu não lembro o nome dele. Ele é um espadachim cego. Ele só entra no seu time se você fizer um caminho extremamente restrito. Nesse de PSP eu acho que tá mais fácil. Mas no de Play 1 você tinha que fazer exatamente um caminho de resposta certinho pra poder chegar na tela que ele vai correr risco lá. Harborin. Isso mesmo. Obrigado. Harborin. Inclusive o Harborin era o nome do meu espadachim no Atlântico Online. Quando eu jogava o nome dele era Harborin. Ele é um espadachim cego que tipo, você... Ele tá sendo perseguido e você só consegue salvar esse cara numa rota específica. Você tem que ter um monte de história certinha de resposta certinha pra seguir esse cara. É, então. O Harborin era horrível de recrutar. Isso, ele mesmo. Eu amava o Harborin, cara. Ele é horrível de recrutar mas depois que ele entra pro time ele é maravilhoso. Ele é um personagem fantástico pra você jogar. Eu geralmente eu mandava eu geralmente eu fazia alguma coisa assim que era sleep era alguma coisa porque ele ficava louco em cima dos bichos. Porque ele é um espadachim cego e ele ia louco em cima dos bichos e se você não ele ia louco em cima dos inimigos que estavam perseguindo ele e se você não não dá um jeito de salvar alguma coisa a ele ele morre e você perde o personagem. Então tem muito isso no Tactic Zogre e igual o Doctor falou esse esquema de várias escolhas já tem desde no Ogre Battle é que no Ogre Battle é menos por causa do você não tem tanta decisão assim pra tomar no Ogre Battle. Agora no Tactic Zogre sim, dependendo da sua resposta dependendo então o problema é esse o do Super NES ele só tem em japonês só que hoje em dia tem patch em inglês se eu não me engano tem patch em inglês o de Play é o mesmo jogo não muda nada só que tem loading o nível dos personagens eu acho que os inimigos pelo que o Doctor falou o nível dos personagens dos inimigos não seguem o seu nível do personagem igual aqui esse daqui o nível dos inimigos é igual o nível do seu personagem parece que no de Play não é eu não lembro disso e ele tem um pouquinho de loading e a música é melhor um pouco mas é o mesmo jogo é do Ogre Battle é reputação eu nunca fiz final bom no Ogre Battle inclusive eu já falei que quando eu jogar em live o Ogre Battle 1 o primeiro Ogre Battle lá de Super NES eu vou jogar com detonado porque eu já zerei aquele jogo eu zerei duas vezes offline antes de fazer live e eu só fiz final ruim eu nunca fiz final bom por causa da desgraça da barra de reputação que é um inferno aquela barra de reputação ele é meio que anti-grind se você fica na tela explorando e tudo mais cai a sua reputação o jogo não quer que você faça grind o jogo não quer que você faça farm você tem que meio que seguir a história e não pode ficar perdendo tempo porque a reputação cai eu nunca fiz cara eu nunca fiz eu nunca fiz eu só fiz final ruim as duas vezes que eu zerei o Ogre Battle eu fiz final ruim eu nunca fiz final bom eu acho absurdo eu acho absurdo isso tá, eu vou encerrar aqui porque a gente já tá 8 horas de live tá bom aí a gente volta segunda-feira continuando o joguinho aqui gente só deixa eu minimizar isso aqui e vir pra cá eu tô com muita coisa eu vou ter que arrumar o meu inventário fazer um monte de coisa a gente vai fazer eu vou fazer isso no fim de semana aproveitar que não tem live eu vou fazer isso no fim de semana segunda com palpite pode ser ó, eu vou dar uma dica eu sei que esse jogo tem 3 capítulos e eu sei que a gente começou agora o terceiro capítulo mas eu nunca zerei esse jogo eu não sei quanto falta pro final então a segunda eu vou fazer o palpite se zera hoje e eu vou fazer o palpite e eu vou fazer o palpite